Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flopo Podcast. Quem fala com vocês é o Igor. Aqui do meu lado tem um monarcão belíssimo, cabelinho dele. Cadê o fone? Caralho, esqueci do fone. Todo errado, todo errado. Mas ele tá aqui do meu lado. Eu tô aqui, eu existo. Fala um oi. Oi. E vamos conversar com ele. Mosquitinho. Não quer me fuder, me beija, cara. Começou assim. Falando, sei que eu não gosto desse apelido, bicho. Boa, velho. Léo Estronda, você tá ferrado na minha mão. Vou arrumar um apelido bom pra ele. Luiz Otávio Mesquita. Isso mesmo. Obrigado pela presença, cara. Eu que agradeço com você. Vamos falar sobre ser um cara transante. Boa, bom assunto. Você foi o cara que o Léo Estronda desafiou, falou, Mano, calistenia é coisa de frango, é coisa de mosquitinho e nunca um calistênico vai ficar assim monstro. E aí ele se fudeu, o que eu virei. Cara, assim, o Léo Estronda, pra quem não sabe, ele arrumou uma treta, arrumou uma briga comigo, né? Tá rolando algum som esquisito. Tá saindo um som. Som? Alguém tá assistindo live aí do celular. Caralho, sou eu. Caralho, o Monark tá estragando o barulho. Caralho. Caralho, na moral, na moral. Aí, não, tira o Monark. Eu vou abrir um concurso aqui pra arrumar outro cara super burro e super maconheiro. Foda-se, de que com o Monark? Vou comprar tua metade. Bom, burro e maconheiro tem um monte aí, cara. Eu já perdi o assunto. Tem DDH. A gente tava falando que o Léo Estronda te desafiou a ficar fortão. É. Acontece, só pra vocês entenderem a história, tem um contexto na parada. Léo Estronda, ele sempre foi um cara muito polêmico, né? E, pô, eu sempre treinei calistenia há nove anos. E, pô, mudou a minha vida, né? Uma coisa, calistenia, pra quem não sabe, né? Porque o que é calistenia? É, o que é calistenia? É um treinamento que a gente usa o peso do corpo. Então, a gente não usa equipamento. Então, assim, é focado muito em qualidade. Já viu a bandeira humana? O cara que faz aquela bandeira humana? Aham. O cara que faz aquela barra, que o cara sobe de uma vez na barra? Aham. Que é um negócio de força bruta mesmo. E isso é calistenia. A bandeira humana, ela serve só pra mostrar que tu consegue? Pô, é o domínio do teu corpo, cara. Por exemplo, pra que serve o bodybuilder, assim? Vendo no cenário de ser efetivo, que foi a treta que eu arrumei. Aham. Por que que adianta ser gigante, assim, que é o meu conceito, né? Aham. Ser gigante, pá, bombadão lá. E, cara, eu não consegui fazer cinco barras. Tipo, qual a utilidade disso no dia a dia? E aí começou... Eu sempre fico pensando, porra, e se esse cara tiver pendurado na beira do prédio, igual o Jack Chance, será que ele consegue subir de volta? Provavelmente sim. Se for um bodybuilder, não. Cai igual merda, entendeu? Bom, nesse sentido, né? Eu lembro que eu cheguei a... Eu, com o Leo Strondas, chegamos a falar disso. Aí ele falando, porra, bacia. Pô, fica bonitão, pega a mulher pra caralho. E o cara da calistenia faz o quê? Faz uma bandeira pra pegar a mulher. Foi daí que eu comecei. Aí eu falei, pô, não, Leo, da hora mesmo pôr uma sunguinha subindo o palco e ficar assim. É pros caras, pra todo mundo ver, né? Isso é legal. Isso é bem... Então, assim, começou a treta assim. E no começo realmente foi uma treta. Eu ficava puto, porque ele ficava... Não, porque vocês são frangos, não sei o quê. Eu falei, pô, então vamos fazer uma live. Vamos bater boca. E aí que a gente fez uma live, eu e o Leo Stronda, que foi uma treta mesmo. Um zoando o outro e tal. E até lá a gente não... Assim, a gente tinha um respeito mínimo ali, né? Respeito mínimo. E também, pô, tá sacanagem que eu ia ficar zoando a calistenia. Mas ao mesmo tempo que a gente tinha esse respeito mínimo, a gente tava tentando gerar um conteúdo pras pessoas entenderem que tem diferenças. Só que o Loli tinha um certo preconceito da parada. Que muita gente tem que, pô, acha que isso daí é coisa de circense, que calistenia é negócio de ficar assim pendurando. E, cara, é muito além disso. É uma parada foda, assim. A calistenia é um negócio difícil, cara. É pra poucas pessoas. Ah, eu não duvido não, pô. E... Eu não consigo fazer uma bandeira. Eu vou contar um segredo pra vocês. Lá vem. Eu pirei em calistenia uma época aí. E falhou miseravelmente. Não, eu pirei de assistir vídeo no YouTube. Calma lá. Na verdade, eu sempre gostei de calistenia, porque eu sempre gostei de fazer barra. Não sei porque eu gostava de fazer barra. É muito legal o barra. É, eu acho. Porra, tá de saca. Cara, eu comecei a gostar de fazer barra no colégio, mano. Tipo, os moleques tinham uma barra no colégio. Aí, tipo, no lanche, os caras iam lá pra ver quem conseguia fazer mais barra. Aí, eu pirei nisso. Eu ficava fazendo competição. Eu ficava competindo pra ver quantas barras. Tinha época que eu fazia 20 barras, tá ligado? Mas quando eu era bem jovem, tá? Sim. E gordo. Tu era gordo? Pior que então. E aí, eu emagreci naquela época por causa disso. Fiquei magrão. Fiquei até... Solução. Porra, calistenia. Entendi. Musculação. Esquece o projeto de musculação dos 6-2. Vamos pra calistenia que vocês vão se dar bem, pô. Pô, entendeu? Então, foi assim. Basicamente, foi essa treta. Depois, entrou o Felipe Franco, que é um cara bem mais... O Léo, ele tem aquele personagem que é meio, tipo, o ogrão e tal, mas meio ignorante, assim, né? Lógico, a gente sabe que ele é um cara muito inteligente. De verdade, é totalmente o contrário. Isso, mas é um personagem. Claro. E aí, entrou o Fê Franco, que é um cara culto. Então, aí, teve a live com o Fê Franco. E aí, depois, eu mandei uma mensagem pro Léo, ela mandou uma mensagem pra mim. Pô, cara, vamos juntar o útil e agradável e vamos divulgar os dois esportes. Foi aí que ele começou a vir pra São Paulo, a gente gravar os vídeos e ele me fez esse desafio do 2x3, né? Que ele falou, duvido que você consegue pôr 5kg de massa magra em 3 meses. Eu falei, pô, vou topar o desafio, porque eu vou mostrar que eu sou um cara sem preconceito, entendeu? A não ser que você fale de crossfit. Aí, eu já falo de kipping e aí, fudeu. Desculpa, galera, que gosta de crossfit, mas crossfit... Desculpa, é o caralho, mano. O kipping, meu irmão... O que é kipping? Você nunca viu aqueles caras, parece, ó, peixe fora d'água, que vai fazer barra, que fica assim, ó... Nunca viu o crossfit? Impossível. Já vi crossfit? Já vi os caras balançando a corda. Subindo umas paradas. Então, aí tem o kipping. O que é o kipping? Imagina o seguinte, ao invés de você fazer a tua vinte barra bonitinha lá... Pô, da hora, barrinha, barrinha, barrinha. O que que os caras fazem? Vamos fazer uma maneira de facilitar a parada. Aí você pensa, pô, vamos facilitar, vamos colocar um elástico, né? Pode crer. Porra nenhuma, vamos fazer o bagulho de usar o corpo, não sei o que... E aí os caras parecem uns peixes fora d'água mesmo, uma borboleta voadora na barra, irmão. Vou procurar isso aí, kipping. E aí fica o kipping, o balanço do corpo. E a gente zoa muito os caras do crossfit e isso dá muita merda, porque realmente... Porque foge a estrutura do corpo. Não posso dizer mais por esse lado, mas assim, tem opções de você não utilizar o kipping. O criador do crossfit se arrepende de ter criado o kipping. Você tem ideia de tão ruim que é a parada do kipping, tá? Então assim, o crossfit zoa muito o kipping e a gente zoa muito porque a gente não usa o kipping. É o oposto, é qualidade e não quantidade. E aí que começam essas intrigas, assim, igual a musculação que falava que a gente era frango. Então assim, por isso que o cara me repudia. Eu vejo alguém fazendo o kipping na barra, eu falo, nossa, não dá nem pra olhar, não consigo ver. Depois vocês vão ver um vídeo, eu vou mostrar pra vocês o vídeo do kipping, vocês vão entender o que eu tô falando. Pois é, tá caindo um vídeo. Põe um vídeo do kipping aí, alguém fazendo o kipping. Enquanto eles procuram. Eu consigo imaginar, deve ser os caras balançando a perna pra conseguir o impulso, tá ligado? Pra cima. Crossfit é legal, tem seus prós, tem a parte do strict, tá galera? Crossfit, coraçãozinho pra vocês. Mas desculpa falar, mas cara, o kipping é uma porcaria, eu repudio o kipping e não deveria existir. Concordo com o fundador do crossfit, inclusive. Mas a pira com o crossfit é só o kipping ou é tipo... O kipping é o sintoma da pira. O kipping é tipo o câncer da parada, cara. Sério, eu acho horrível o kipping. Em vez de fazer a barra bonitinha, olha lá, os caras fazem a barra assim, bicho. O crossfit deve estar me bombardeando agora. Mas tem que falar a verdade. O cara sacode pra trás, sacode... É que esse tá em slow motion, tá? Aí quando ele sacode pra frente, ele levanta. Pra fazer uma barra. Sendo que poderia fazer o quê? Uma barra negativa, só segurar a descida, usar um elástico, ó. Pô, fez uma barra. Entendeu? Então assim... Bateu a cabeça no teto. É. Mas... Caralho, pior que ela foi, velho. Porque ela foi. Porque vai. Vai nem bala. Mas ela é forte. Ela conseguiria fazer uma barra normalmente. Exatamente. Então assim... Esse é um... Põe a equipe em crossfit. Tenta ver se tem outro vídeo aí que seja mais rápido. Ver se você acha um que é o que os caras fazem. Mas enfim... Mas eu entendi. Mas tipo... Por que que o cara se arrependeu, no final das contas? Porque parece muito tosco? É que... Ó... Porra, você acha isso daí? Vamos fazer uma barra? Entendi. Entendeu? Olha. Meu, parece um... Volta a porra do vídeo pro começo aí, cara. Pô, tá a produção. Ó lá, ó. Tudo pra fazer uma barra. Caralho, que porra feia. É feio. É feio. É bonito? Não. É bonito? Não, não é bonito, não. Então o crossfit pronto. Não é bonito, Kipin. Pão no cu do crossfit. Não, o problema... Isso que eu falo. Os caras vêm me discutir. Eu falo, porra, irmão. Vamos fazer uma batalha de barra. Entendeu? Só que sem Kipin. E aí que dá as merda. Porque eu me garanto na calisteninha. Não mais agora que eu tô 6 quilos a mais que eu tava, né? Mas eu me garanto, entendeu? Pô, se eu precisar fazer 30 barras seguidas... Já fiz 31 barras consecutivas. Caralho. Sem soltar. Só que assim... Barra bonitinho. Barra... Barra... Barra o limpo. E pra isso, isso me remete à força de verdade. Você quer ser forte? Isso é ser forte pra mim. No meu conceito. E eu não tô falando que eu represento todos os praticantes de calistenia. Mas a grande maioria pensa dessa forma. Você ser funcional. Que não adianta você ter... Ser um orangotango gigantesco. Né? Porque os caras falam, não. Porque eu tenho 60 de braço. Pô, um cara obeso tem 60 de braço também. Sim. Não é funcional. Se você for medir teu braço, você é do tamanho do laestrona, pô. Vai tomar no seu cu, rapaz. Mas eu acho que, no final das contas, se você quiser olhar pro formato de corpo que é mais funcional, vai ver os lutadores de UFC. Não é os caras gigantescos. Esses aí eu não vou nem tentar arrumar treta, porque dá merda. É. Eles querem apanhar na rua. É. Os caras são assassinos. Cuidado. É. Eu tô de boa. Assassino no sentido de conseguir matar alguém. Exato, exato. Mas, tipo, se for ver o biotipo dos caras, os caras não são os maiores gigantescos. Normalmente, esse cara não é o que vence na parada, né? É verdade. E a calistenia, ela é muito isso. E não é só a parte do treino que eu falo. É a parte do lifestyle. Quem pratica a calistenia tem um estilo de vida. Pô, o cara se alimenta saudável. O cara, pô, não fuma essas merda que vocês fumam aí. Não dá pra... Não tem sentido. Ah, mas é que não existe nenhum cara que pratica calistenia. Cara, difícil, viu, bicho? Sabia que o Michael Phelps é maconheiro? Não, mas eu não tô falando de maconha. Isso daí, maconha é outra coisa. Eu tô falando de vape. Esses vapes e galhos. Verdade, verdade. Isso aí que você gosta é uma merda. Cannabis é outra história, não. E por que que tu tá pedindo? É porque eu gosto de coisa merda. Cannabis é merda também. Não tô glorificando essa bosta, não. Não fume maconha, seu otário. Enfim, mas assim... Deixa tudo pra ele. Deixa tudo pra ele. Então, tipo, é nesse sentido, entendeu? É o estilo de vida de você fazer. Tem coisas que não são compatíveis com o estilo de vida de um cara que treina, um cara que é saudável. E a calicina, ela engloba isso. E assim, é muito legal, por exemplo, você fala, pô, imagina você indo pra academia. Já treinaram academia? Vocês já fizeram academia? Já. Eu montei em cada segundo. Não é chato pra cacete? É uma merda. E eu odeio os pessoais que frequentam esse tipo de academia. Isso, isso. As pessoas parecem muito assim, tipo... É assim, ó. Fechado. Fazendo meu treino aqui. Isso quando não tá rindo de tu, né? É. É. Ou quando tá querendo... Ou fica olhando com desdém, assim, tipo... E pra revezar equipamento que eu tô tendo que revezar? Não pode revezar agora por causa do corona? Não pode revezar. Aí você fica lá e o desgraçado do cara da musculação, ele fica no celular. Aí você tá no meio do treino, porque agora eu entendo o mundo da musculação, porque eu fiz o desafio e eu tive que frequentar a musculação. Inclusive, eu tô treinando a musculação com um personal que tá me ajudando pra caramba. Porque se não fosse o meu personal, que é o Doni, eu não ia saber nada. Porque eu não sei do mundo da musculação. E aí você chega na academia, você tem sempre um enegrume que fica lá no celular. Sentado no equipamento. E aí você fica noção, pode revezar, o arrombado fica lá e você fica assim. Não, vamos esperar o bonitão acabar, né? O texto dele pra pedir pra revezar. Quanta série falta? Três. Aí o cara vai lá, põe dois quilos na barrinha e fica fazendo meia hora de descanso. Então, tipo, é complicado, é um ambiente chato. Ah, eu nunca vou pra academia, eu decidi isso. Se um dia eu entrar nessa pira, eu vou montar a minha academia em casa. Então, mas aí que tá. Quem treina a calistenia, você é a sua própria academia. Olha que do caralho. Cara, é o pior que eu acho muito foda a calistenia, cara. Pô, parece perfeito, mas é muito legal, né? Porque eu faço. Sabe qual que era a minha pira? Quando eu tava, tipo, meio aficionado, assim, vendo e bastante coisa. Era, tipo, era essa pira da parada funcional. Tipo, mano, o que eu não quero? Cara, olha pra minha cara. Eu não faço questão de ser o Léo Stronda, fortão, bonitão e tal. Esse não é o meu jogo, o meu jogo é outro. É, assim, na questão de, né? Atrair o sexo oposto. Caralho. O monarquismo querendo ser o cara de seduzir. É, mas, tipo, eu olho pra musculação, mas pra ficar forte. Eu gosto de conseguir correr pra caralho, tá ligado? Eu gosto de conseguir, se eu tiver num penhasco ou alguma outra coisa, ou precisa carregar uma caixa pesada, tá ligado? Eu poder carregar essa porra, tá ligado? Eu acho isso da hora. Eu acho que isso, tipo, se eu tô nesse mundo cruel, que a vida é cruel, tá ligado? Eu quero... Reflexões. É reflexões. O tigre? É, eu quero ser apto pra lidar com qualquer desafio. E ficar fortão bonito não vai me deixar mais apto, necessariamente. Mas ficar forte vai. E ainda vou ganhar, ainda vou ficar mais bonito se eu ficar forte. Sim, sim, é isso. Como é que tu entrou nesse mundo aí, cara? Cara, muito louco. Minha história, começando aquela cena, é muito legal. Tu falou que tu era magrela igual o Jean? Pô, era tipo... É, tu falou que parece um louva-a-Deus. Eu era tipo um louva-a-Deus. Piorar... Eu tenho uma foto aqui. Enquanto eu vou achar, eu não vou tentar ter um raciocínio. Mas, enfim, eu era muito magro. E aí eu fiz um ano de musculação. Eu comecei na musculação. Só que eu fiz um ano, eu não aguentava mais aquela porca daquele ambiente. Adolescente ainda, tá falando. É, eu tinha uns 17 anos, mais ou menos. Não, 17... Puta, eu sou péssimo de matemática. Tá, é porque tu falou que faz 9 anos. Faz há 9 anos. Eu tinha o quê? Eu tenho 28 agora. Eu tinha praticamente 20. 19 pra 20. Aí eu fiz um ano de musculação e fui pra um parque do Birapuera. Cheguei lá, tinha os caras fazendo barra. Falei, o que vocês estão fazendo? Que treinantes? Porque eu não conhecia. Ah, não, isso aqui é calistênix ou street workout. Eu falei, pô, mas cara, da hora. Mas qual que é o negócio? Qual a pira da parada? Qual a pira da parada? Pô, a gente quer aprender a fazer os movimentos. E cara, aqui você treina em qualquer lugar. Eu falei, como assim em qualquer lugar? Você não precisa ir pra academia? Não, cara. Esse aqui é o nosso treino. E os caras tudo trincado. Com um corpo legal. Nada, tipo, exagerado. Era o corpo fitness, sabe? Aquele corpo fitness. Os caras, six-pack, pô, peitinho de pombo. Que os caras da musculação... Peitinho de pombo, bonitinho. E os caras, forte na barra, fazendo os negócios. Eu falei, cara, que da hora é isso? É justamente o que a musculação não ia me proporcionar. Que é o quê? O desafio, cara. Porra, eu quero fazer... O cara tava na barra assim, eu lembro que ele fazia assim, ó. Pá, pá. E o caramba, como é que... Eu fui tentar fazer e não conseguia. Eu falava, caramba, mas eu sou forte, cara. Pego 300 quilos aqui nos equipamentos e não consigo fazer isso aqui. Tem uma coisa errada. Comecei a treinar. E aí, eu comecei a entender que não tinha uma pessoa que ajudava... A galera, realmente, por eles não entenderem inglês, que tinha muito conteúdo em inglês. Ninguém sabia como treinar. Tipo assim, como fazer uma bandeira humana? Pô, o que você treina pra fazer uma bandeira humana? Já pensou nisso? Tem todo um processo. E aí, ninguém tinha esse conhecimento. E aí, eu joguei no Google, calistenia, que era a tradução de calistenics. Aí, eu olhei, pô, não tem nenhum site registrado. Eu falei, vou registrar essa merda. Só por desencargo. Calistenia.com.br É, caralho, sério. Calistenia.com.br E na época, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, que era a Local Web. Eu era estagiário lá. Puta, e eu tava meio que naquela fase de estagiar. É uma merda. Que meu pai sempre... Pessoal que não me conhece, meu pai é Otávio Mesquita. Ele sempre foi um fela da mãe comigo. No bom sentido, tá? Começou a cortar minha grana. E eu era de Foz do Iguaçu, cara. Ele começou a cortar tua grana? Que bom, cara. Esse é um bom pai. Não fez mais que a obrigação dele. Só que pra eu, que era adolescentezinho, revoltadinho... Não dá pra entender. Pô, tá de sacanagem. Eu quero uma mata, caralho. Imagina, com 18 anos, morando em Foz do Iguaçu. 300 mil habitantes em Foz do Iguaçu. Fui morar em São Paulo, cheguei aqui de paraquedas. Meu pai falou o quê? Ó, vou te emprestar o carro da produtora, uma doblosinha. Pô, doblosinha é da hora. Eu enchi a de mim na doblosinha. A doblosinha é um bom carro pra pôr a mulherada, bicho. Pô, enchi a de mim na doblosinha. Tem um amigo meu que lembra dessa história. E foi uma doblosinha. E os caras falam... Os caras têm esse... É um preconceito. De, pô, o filho de famoso tem que ter carrão com 18 anos. O cacete. Não é uma regra, não é essa. Cada um cria do jeito que quer. Mas meu pai me criou assim. E ele me emprestou o carro. Ele não me deu. E ele falou, olha, filho, eu vou te ajudar no primeiro ano. E depois você vai ter que se virar. E eu tava na busca de algum business pra eu iniciar. E aí foi aí que eu comecei a ver os caras na praça. Vi que não tinha nada. Falei, vou registrar. Aí registrei e comecei todo final de semana no mesmo lugar. E comecei a juntar a galera. Como eu tinha inglês fluente, eu via os vídeos em inglês. E traduzia pra galera e falava, ó, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. E a galera, pô, mas que tinha? Vamos começar a reunir a galera. Aí começou a fazer 10, gente. Teve um treino que eu fiz depois de um ano e meio, mais ou menos, que eu tava fazendo esses encontros. com 115 pessoas no Parque do Ibirapuera. E era de graça. O pessoal chegava no domingo lá e eu ensinava e eu comecei a formar uma equipe. Foi aí que entrou o meu sócio, que é o Pedro Mazon. Que ele era um dos alunos. Eu vi que ele era um cara centrado. Eu precisava de um braço direito na época. E aí começou a abrir o leque. Aí eu já tinha um canal no YouTube. Hoje em dia a gente tem o maior canal de calicina do Brasil. E eu fui pra Rússia naquela época, em 2014. Fui o primeiro brasileiro a competir fora, a representar o Brasil na calistenia. Então você imagina aí, as coisas começaram a acontecer. O que é legal, mano. Como é que é uma competição de calistenia? Pô, então é tipo assim... Cara, desculpa cortar. É que uma vez eu ouvi um vídeo, mano, muito foda. Eu falei, eu piro no sapato. Eu gosto de calistenia, cara. E era tipo uma arena com um bilhão de barras de vários tipos diferentes. Uns obstáculos assim, tá ligado? E aí os caras... Não sei se é isso a parada, mas... Os giros na barra. É, eles ficavam girando, fazendo várias acrobacias e tal. Era uma mistura de... Isso é street workout. Então, era uma mistura de calistenia com parkour, tá ligado? É, é isso aí. Então, aí que tá. Eu fui convidado pra um campeonato de street workout e calistenia. Porque a calistenia, o alto rendimento da calistenia é o street workout. Que é tipo a parte competitiva da parada. Quando tu pica na calistenia, tu passa pro street workout. Porque não é todo mundo que treina calistenia que quer virar do street workout, quer competir. Então, os movimentos básicos, que são flexões, barras paralelas, são a calistenia. A base da ginástica é a calistenia, por exemplo. A ginástica artística. Então, já foi utilizado até no exército americano como treinamento. Porque é um esporte que você fica forte, realmente forte. De verdade. Então... Não só parece forte pra caralho. Exatamente. Ó, já disputei o Brad Fiat com muito cara bombado aí. Teve uns que eu ganhei. E eu falo, eu tive umas aulas com o Paulo Morbio, que é um dos melhores do Brasil, o cara campeão. E é muita técnica. A calistenia é pura técnica. Sim. Por isso que a gente foca em qualidade. E aí eu fui pra lá, competi. Quando eu voltei pro Brasil, bicho, pá. Aí a Men's Health me ligou. O Luca Conto falou, pô, Mesquitinha, quero fazer uma matéria sobre calistenia. Foi a primeira matéria que eu fiz. Eu tenho a revista da Men's Health. Apareci lá, aí começou. Ana Maria Braga, Fátima Bernardes, o Mingão do Faustão. Cara, virou uma zona. A gente já tava mais focado em desenvolver. Aí a gente começou a fazer os campeonatos. Lá no Arnold Classic, de calistenia. Então, tudo que tinha de calistenia, a gente começou a dar as caras, entendeu? E, cara, no começo foi muito difícil, mas quando a parada engajou, aí a gente, pô, falou, meu, vamos levar a sério isso aqui. Aí eu saí da empresa, larguei tudo que eu tinha, os trabalhos que eu fazia, pedi demissão. Falei, pô, vai te catar, vou fazer minhas barrinhas aqui. E aí, cara, deu super certo. E aí, nessa época, foi bem na hora que meu pai cortou a grana. E aí eu fui morar no apartamento que era da minha avó. E aí eu falei, pô, fudeu, tem que dar certo essa parada. Porque meu pai não tá me ajudando, eu preciso de grana. Tá ruim tempo isso? Foi, o Calistenia Brasil começou no dezembro de 2013, mais ou menos. É, você conseguiu um nome muito bom, né? E hoje a gente tem, cara, a gente tem curso online já de calistenia. A gente faz os lançamentos. Não é sempre que tem o curso, porque senão você não dá conta do número de alunos, né? Porque é um bom curso, então você dá uma atenção boa pra galera. Se não, imagina, você abre o curso lá, tem 500 mil alunos, não sei, enfim. Não dá pra você dar atenção pros caras. Porque calistenia, a gente tem um curso online que mostra como é que você faz flexão. Muita gente vai fazer flexão e não sabe fazer uma flexão, cara. É. Acha que tá fazendo certo, tá tudo cagado lá, banana. Tudo torto. E aí que tá o nosso propósito? Usando o abdome. É, o Calistenia Brasil, ele tem o propósito de ensinar de forma correta. Mostrar como que se faz, pra você não se machucar. E, pô, eu treino na minha casa. Se eu estiver chovendo, eu falo, não. Vou, preciso treinar. Meu, eu faço o meu quarto. Isso é muito fácil. Isso é uma parada muito da hora da calistenia aqui também. Ó, e eu era, tem uma foto, minha franga, peraí. E precisa de equipamento. É muito acessível, não precisa. Não precisa de nada. Assim, o bom é ter uma barra, pelo menos. Ó, isso aqui sou eu. Porra! Chassi de grilo, ó, tão vendo aí, ó. Caralho, de grilo máximo. Chassi de grilo máximo. Vamos ver se tá dando pra... Tá pior que o Jean, hein. Dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver. Pô, eu era muito magro. E eu sempre sofria... Eu me ferrava no colégio. Porque eu tenho um em 63. Já sou um anãozinho. Aí, magro pra caralho. Imagina que eu sofria no colégio. E eu... É, então. E foi assim, aí, cara, a parada desenvolveu muito bem. Hoje a gente já tem... É... A equipe do Calistênia Brasil. Só que assim, por exemplo, a parte de edição de vídeo. Eu que faço. Eu edito. Tenho dois canais no YouTube. E aí que entram as outras paradas que eu te falei. Pô, faço drift. Sou instrutor de tiro. Ah, isso é da hora, mano. Quanto parada que eu acho da hora. Como é que tu virou um instrutor de tiro, cara? Que doideira. Bicho, eu sempre gostei de arma. Sempre fui... Quando eu era criança, moleque, assim, tinha uns nove anos de idade. Eu ia pra... Eu lembro que eu ia pra uma praia. Acho que era Itapema. E na época eu podia vender. Aí vendia simulacro, que era de bolinha. E eu me enchia o saco da minha mãe. E eu pra praia, só pra comprar a porra das armas. E aí, quando eu fiz 25 anos, que é a idade mínima pra você comprar uma arma, 25 anos. Eu tirei o meu CR, que é o certificado de registro. É complicado pra tirar um CR? Porra, pra caramba. É? Pra caramba. Qual que é o... O que que complica? O que complica é o seguinte. Primeiro que você tem que... Você não pode ter antecedente criminal. Aí isso é complicado. É. O que eu falo é o seguinte. Além disso, você tem o prazo de 3 meses pra você conseguir. Então você tem que fazer um teste psicotécnico. Isso pra mim é complicado. É. Então você tem que ter um psicólogo. Sabe aquele teste do Detran, que você fica fazendo os pontinhos? Aquelas porra lá. Então, é aquilo lá, só que focado pro tiro, né? Ah, então não é tão difícil. Se eu passei essa merda no Detran, vem fácil. Pra mim, o difícil... Amanhã ele vai estar dando entrada nessa merda. Não me responsabilizo, não. Dá tiro passando essas... Pô, não é comigo, não. Mas então, e assim... Aí depois disso, você ainda tem que fazer um teste prático de manuseio de arma. E um teste escrito, que é você sabe sobre as regras. E tem que se filiar um clube de tiro. E eu fiz toda a parte burocrática e tal. E eu comecei a me interessar. Eu falei, pô, vou comprar a minha primeira arma, né? Como é que faz eu comprar a primeira arma? Aí, foi nesse interesse que... Foi, cara, um negócio difícil. E o tiro... Quanto você gastou pra tirar essa merda? Só, só, ó... Pra você ter noção... Documentação e tal. Dá entrada no CR. Só o CR é mais ou menos uns 2 mil reais, mais ou menos. Você tem que pagar a filiação do clube, mais os documentos. Aí, você tem que pagar o documento da arma. Que é a craft da arma. Então, você escolhe a arma. No meu caso, eu escolhi uma Glock, a minha primeira arma. Porque na época... Boa arma. Rápido, versátil, leve. É, não tem trava. Funciona. Joga a CS e acha que entende a arma pra caralho. Só tem que dar uns 15 tiros no cara antes dele parar, né? É, então... Aí que tá na época que eu comprei a minha primeira arma. Tinha o calibre restrito e o calibre permitido. Sei como o Brasil... Tá melhorando. Estamos melhorando, mas... Tá difícil. E aí, eu comprei os 380. Bolsonaro, amém. Eu quero falar a boca, mano. Pau no cu do Bolsonaro. E aí, o calibre 380 é um dos mais fraquinhos, né? E aí, na época, eu comprei porque tinha todos... Enfim. E eu comprei a primeira arma e eu falei... Porra, isso aqui é um negócio muito sério. E é um esporte do caralho. É um esporte muito foda. Porque você tem que ter uma concentração, cara. É impressionante. Tem as vertentes. É muito legal. Eu fui lá no curso do Benê Barbosa. Pô, o Benezão. O Benezão é firmeza. Inclusive, Benê, estamos devendo você aqui de volta. Cadê o Benê? Vamos chamar ele. Eu dei tiro no quartel. Dei tiro de FAU e de... Pô, FAUzão, velho. Doze e de Glock também. Glock. Glock é legal. Cara, eu atirei com uma Magnum lá no curso do Benê, cara. Não é numeração raspada? Eu não sei. Eu não olhei, tá ligado? Eu não tive que causar problema. Lá o galera... Todo mundo pode me matar ali em um dos caviolos, né? Então eu tava ali na mirra. Aham? Quer que eu tire aqui? Tá bom. Tá bom. Eu vou tirar. A delicadeza, né? Pra não fazer merda, né? Tu sabe se com um documento dele... Vamos dizer que eu faça todo esse processo aí. Eu consigo comprar pra ter em casa guardadinho, bonitinho, dentro de um cofre e o caralho. Uma arma de um calibre mais grosso, tipo um A12? Por exemplo, é aí que tá. Por exemplo, um calibre... Agora, recentemente, a gente adquiriu um T4, que é um fuzil. Então é um calibre 5, 5,6. Antigamente era somente pra colecion... Só pra colecionador. Hoje em dia já tá disponibilizado pra quem é atirador. Sério? Dá pra comprar fuzil? Dá, dá pra comprar... Só que isso acontece, cara. Caramba! Sabe que eu bato muito na tecla? O policial no Brasil, infelizmente... Sabe, em média, quantos disparos por ano um policial dá? Quando ele se forma. Não faço ideia. Média de 50 a 150 disparos. Só? Eu achei que você ia falar mil. Exato. Um atirador... Eu treino, cara, toda semana. Não nas pessoas, tá, caralho? Nos alvos. E assim, eu treino toda semana. E aí que tá o ponto que eu falo. Não é somente querer ter arma. É uma parada muito complexa, assim. A cabeça de quem tem uma arma é... Porque o pessoal mistura muito o negócio de porte e posse, por exemplo. O preconceito com o tiro esportivo é muito grande no Brasil. E as pessoas não sabem nem do que elas estão falando. Então, quando você vê alguma notícia de... Liberou a posse de arma... O pessoal não sabe nem a diferença do porte e da posse. Você sabe a diferença do porte e posse? O posse eu posso ter em casa e o porte eu posso sair na rua com ela. Exatamente. Ou ter um carro. Mas você sabe como é que funciona pra se ter hoje em dia? Hoje? Não, não sei. Cara, é um negócio que, tipo assim... Existe alguém que pode ter porte? Existe. Só que aí que tá. Você tem que ter... Desembarador. Você tem que ter uma justificativa pra você ter o porte. Por que você quer ter o porte? Cara, eu quero ter o porte porque... Pô, eu tenho um programa de entrevista. Às vezes eu pergunto pra as paradas. Porque eu tô sendo ameaçado. E aí, por ser livre, eu quero ter uma arma. Porque eu quero. Que bom. É. Não, mas é que o porte você pode andar na rua, né? Exato. Essa parada. Mas tem limitações. Por exemplo, você não pode entrar em shopping. Ah, é? Tem todas as limitações. O policial, ele tem o porte funcional. Que é o porte dele de trabalho. Só que é aí que eu falo. Pra muitas pessoas que falam pra mim. Pô, mas o meu sonho é ter o porte. Eu olho pro cara e falo. Você acha que você tá preparado pra ter uma arma? Pra ter o porte? Nem a posse. Pra andar por aí com a arma. Você tá preparado pra ter a posse? Eu pergunto pro cara. Pô, mas qual a diferença? Você não sabe nem a diferença de porte e posse. Você quer ter uma arma, meu amigo. Calma aí. Vamos lá. Faz o seguinte. Marca um dia. Sou instrutor de tiro. Você vai no clube comigo. Eu te apresento armamento. Eu te ensino as regras de segurança. Porque, cara, é muito fácil. A arma não vai atirar sozinha. A arma não vai disparar sozinha. Mas um cara com muita raiva vai disparar aquela posse. Aí que tá. Por isso que existem os testes. Eu ainda, eu sou um cara que penso que o porte de armas, ele tem que ser muito modificado. Criar um sistema que dificulta, que realmente filtre. Se aquele cara tá preparado. Vou te dar um exemplo. O cara tem que ser atirador no mínimo cinco anos, na minha opinião. Pra ele ter o direito de solicitar um porte de armas. Se fosse fazer uma regra. Já é a primeira coisa. Segunda coisa. Ele tem que participar de campeonatos. Ele tem que ter um currículo. Tem que ter um ranking no campeonato. Porque, é o que eu falo, por exemplo, a gente que é atirador, que a gente que é instrutor de tiro, a gente, cara, é um curso de 84, são 80 horas, sendo que, além das horas de teoria, tem, se não me engano, são 50 horas práticas. Enfim, é uma burocracia ferrada. É um negócio maluco. Pra se tornar instrutor. Estrutor de tiro. Então, assim, é uma parada muito polêmica o assunto de armas, mas eu acho que o pessoal, ele tem esse preconceito de falar que não tem que liberar. Primeira coisa. Se você não quer ter uma arma, não impeça de quem quer e quem tem o preparo de ter uma arma. Entendeu? Ah, eu acho que a pila dos caras de impedir é, não, o cara vai atirar em mim. Mano, quem vai atirar em você é o bandido, porra. Aí que eu falo, sabe o que eu fico mais chateado? É que quando você vê os estudos, tá? Não sei, não quero falar de nada político, mas quando sai o Instituto Soldapaz que revela quantos acidentes com armas, eles, nunca eles vão te mostrar um estudo que diz assim, acidentes com armas de pessoas com armas credenciadas ou pessoas que são atiradores esportivos que se acidentaram. Cara, isso é praticamente inexistente. Os caras fazem o quê? Pegam os números gerais, que é do Rio de Janeiro, os caras que compram arma na boca, eles misturam, fazem uma coisa e falam que a arma... É, pegam o número geral da parada e aí não tem a nuance. Não tem sentido, porque você não pode comprar uma arma legalizada ainda. Só que também a gente... É foda, eu entendo, eu concordo, eu gostaria que fosse liberado a arma pra todo mundo que se dispusesse a se certificar pra ser um cidadão que sabe usar a porra da arma. Mas, por exemplo, estamos falando aí de arma. Teve um caso aí recentemente, até tem a ver um pouco com o Benê Barbosa, porque é um amigo dele. O Paulo. É, o Paulo. Que uma namorada dele deu uma louca nela, tá ligado? Sim, sim. E ela pegou a arma e atirou. E ela, eu não sei se ela era certificada ou não. Mas é que eu te pergunto, se ela não tivesse arma, você acha que ela não usaria uma faca? Acho que não, cara, porque ele é muito mais... Cara, não. E se ela usasse, tá ligado? Ela não ia ter tanta efetividade. Quem quer faz, irmão? Se eu quiser acabar com a vida de uma pessoa, com o meu carro, com uma faca, com o que for, com o que eu tiver acesso, eu vou usar. Não, com certeza. Mas não é todo mundo que tem coragem. Tipo, ó, tem uma coisa que é eu matar alguém com as minhas mãos... Tem cara que mata pedrada com um soco, com um chute, cara. Claro, claro. Mas, tipo, não dá pra negar que a arma é um facilitador de matar. É pra isso que ela serve, tá ligado? Ao mesmo tempo que ela é um objeto de defesa. Nem fumei. Ao mesmo tempo que a arma, ela pode ser uma coisa que você vê como um instrumento de ataque, ela pode ser um instrumento de defesa. Sim. Quantos casos de famílias que estão, por exemplo, dentro de casa, velho, que você... Entra um cara lá, na tua casa, pra assaltar. Tá você e sua mulher, sua esposa. Por isso eu queria ter uma doze dentro de casa. Aí o cara não quer só roubar, ele quer estuprar a sua mulher. Sim. E você não tem como se defender. Você imagina se você tivesse como se defender. Você ter o direito de se defender. A arma não é pra ataque. Nunca vai ser pra ataque. A arma é um instrumento de defesa. Ou de um esporte, por exemplo. É isso que eu falo. Eu acho que tem muitas coisas no mundo do tiro que são mitos e coisas que são das antigas, de pessoas antigas. Tem policial que não aceita que a gente, instrutor de tiro, tenha o direito de portar a arma a pronto uso durante o nosso trajeto do clube, por exemplo. E leva pra delegacia. Um cara que tá com o documento certinho. Como que ele vai treinar, caralho? Ele não pode portar a porta a arma durante o trajeto, mano. Se liga, um cara, um amadosão. Eu, que não dou tiro há muitos anos. Eu posso ir num clube do tiro lá brincar? Pode. Você vai ter que ter um instrutor responsável. Você tem que primeiro chegar no clube. Você vai ter que dar seus documentos pra fazer uma análise, né? No clube que eu vou, que é um clube 24 horas. É o único clube 24 horas de São Paulo. É onde? É, puta, fica perto. Passa no Morumbi, ele chama G16. É longeão daqui ou não muito, né? Não, se quiser dar pra ir depois daqui, direto. É, porque tu falou que é 24 horas. É 24 horas. Tem dia que eu saio de uma balada e vou pra lá, porque eu adoro. Ele chama G16, é muito legal. E aí que tá, você chegando lá, você vai ter que ter um... Eles vão olhar só, puxar a cabrita ali, né? Seu, ao menos no clube que eu vou, assim, você puxa sua cabrita. Se você não tem antecedente criminal, você vai fazer o quê? Você vai receber uma instrução básica e você vai descer com o instrutor, com você. E ele vai te acompanhar até a ala e ele vai ficar do seu lado. É caro? Cara, é um esporte caro por conta da munição e por conta de atualmente o cenário do Brasil. Agora tá melhorando porque já liberou a gente trazer insumos de fora, né? Munição de fora. Mas no Brasil é meio que um monopólio aí. Tem uma empresa de... A Taurus. Na verdade é de munição, é a CBC que chama, né? Odeia o monopólio. É, então... Fala com essa merda. E aí fica muito complicado. A gente odeia tanto o monopólio que a gente criou vários outros podcasts nessa sala... Pra não ter... Pra não ter monopólio. Então, e aí assim... Mas assim, cara, é muito legal. Recentemente eu visitei aí um... Mas é caro? É caro. Por exemplo, se eu quiser ir lá da hostil... Ó, você vai gastar ali por disparo em média no Brasil. Se você não for sócio do clube, normalmente o valor é mais alto. Se você não for sócio, normalmente você paga R$4,50 por disparo. Caralho! Ô, Benê, valeu, cara. Fui de graça lá, dei vários disparos. Se você é sócio ou você é ligeiro igual a ele e faz a famosa permutinha... Até perputa é legal fazer às vezes. Fica de... Porra, essa aí o daí não sabe. Faz a permutinha. Faz a permutinha. A gente, você tá no... Espesuta. Espesuta, cara. Que porra foi a espesuta? Por que aquela... Fica tipo, uma espiata ruim, cara. Alguém joga no Google, o que é uma espesuta que tu queres não saber? Mas vamos lá, se eu der 10 tiros, eu vou gastar R$50. Não, é, sim. É só que tem que pagar o lugar de arma, o lugar de munição, o lugar de estampo. Ou seja, cada ida, tipo, você poderia comer uma puta ou tirar. Uns 200 pau você gasta para 50 disparos, tá? Ou seja, tem homens que preferem não comer uma puta e atirar uma vez. Mas, cara, é legal, viu, cara? Legal. Lógico, né? Mas é cada um, cada um, né? Só suas escolhas. Quais são as armas que tem lá para um armadozão que nem eu? Cara, você consegue até dar tiro de fuzil onde o outro sou sócio. É mesmo, cara? Chegou agora, você tem fuzil. Quanto custa para ser sócio dessa porra? Cara, média, acho que é R$1.500, por ano. Por ano. Ah, não é tão caro. E assim, é legal assim, só que aí que está um problema. Você fala, pô, dá pra caralho tirar de fuzil. Cada disparo é R$30, meu irmão. Você faz o cálculo aí. Olha para o Igor, o Igor pode dar 20 disparos e ele não está cagando. Igor, bora lá que você vai tirar de 12 fuzil para não gastar R$1. Ih, aí sim, hein, melhor coisa. Vem com o mesquitinho aqui que você... Olha, cara, eu pessoalmente acho muito foda atirar. Vamos lá, porra. Eu vivi a minha vida inteira atirando virtualmente. O dono nem sabe, mas eu tenho certeza que ele vai receber. Desculpa aí, o dono G16, que eu vou te levar no prejuízo porque eu vou levar esses armados Vamos aí, olha só, G16, cara, quer dar tiro? Vai lá no G16. É, ô, e a gente vai postar o link no Instagram. É, mas é legal. E aí que está, é isso que eu quero. Quebrar o preconceito, porque... Pô, você vai se divertir pra caralho, você vai por Uau, vou fazer aposta 6-2, quem atira melhor e tal. Nossa, eu vou ganhar. Duvido. Vou ganhar pra caralho. Faz aposta agora aqui na Alvino. Eu vou melhor atirador combatente. Os caras jogam a CS. Os caras jogam a CS. 10 reais? Não, 5 mil reais. Cáss! Eita, pô. Eu confio no meu taco. 5 mil reais. 5 mil reais. Pera aí, qual que é a aposta? Quem atira melhor por 5 pau? É. Vocês estão vendo na live. Quando vai ser essa parada aí? É sério. Quando? Fala você, porra. Oi, dá pra ir hoje. Hoje. Não, é que a minha mão tá fodida. Vamos esperar um tempo. Começou a dar desculpa. Cara, cara. Vocês estão vendo, tá foda. É que eu sou canhoto e minha mão tá fodida. Tá, semana que vem. É que o fuzil é pesado, né, o negócio. Não, mas a gente vai fazer um circuitinho pra você. Eu sou instrutor e eu monto um circuitinho pra todas as armas. Ah, mas exato. Fechou? É. Pra ver quem é melhor em atirar em geral. Só não vou pôr lá. Bazuca. Eu quero bazuca. Mentira. Então é isso. Mas é isso, cara. O tiro é... Tem que ter um lança-chama do Lomans. Ele no moço. Pô, da hora. Meu sonho é queimar barata. Deve ser louco pra caralho. Nossa, morra. Sonho. Cara, vou comprar um lança-chama do Lomans só pra queimar barata. Pega no lança mais. Não tem mais, já era. Mas se for comprar... É, acho que nem tem. É tão difícil de fazer um também, né? É, pô, suave. Sei lá, porra. Compra aqueles negócios de... 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 Escaro em obra pra fazer o... Sabe? Acho que eu tô tranquilão, cara. Cara, você precisa de um pressurizador, uma bombinha. Ó, e tutorial de hoje de como fazer uma lança-chama. Vocês estão vendo aí. Caseiro. Você não vai morrer. Cara, eu não sou especialista. Não vai dar merda. Não vai explodir na sua mão. Essa porra. Se explodir, você processa aqui. Deixa essas coisas primeiro a tenor. Que, inclusive, dia 16 vai estar aí... Que é amanhã. Que é amanhã de... Vai ter uma rinha de robô aqui, moleque. Pô, eu conheço o Ratão. Aham. Pô, Ratão Firmeza. Inclusive, eu andei de drift. É, viu meu carro de drift e quer montar uma pão numa Kombi de drift. Qual que é o teu carro de drift? É uma BMW. É, cara. Pra ser um carro de drift. E o nome do meu carro é BM Stenia. Porque a calistenia, BM Stenia. E é verde a BMW. Tem como pôr a imagem da... Google, BM Stenia. É, acontece. Eu aprendi muito com meu pai. Meu pai é um puta marqueteiro. Permuteiro pra caralho. E eu aprendi muito com ele. Ele é um cara que me ensinou muito essa questão de parceria e tal. E eu queria... Ó, essa daí é meu carro. Ó lá. Aí desce um pouquinho. Põe esse vídeo aqui, ó. Da esquerda aqui, ó. Isso aqui foi agora. Terceira vez que eu tô fazendo drift. Eu tô aprendendo ainda. Isso aqui foi um... Ó, tá vendo? Caralho. Isso aí é legal pra caralho. Velozes Furiosos. Qual que é a técnica pra fazer essa porra aí? Cara, a técnica não existe... Não é questão de técnica. É o seguinte. A merda saiu ali. Saiu... Saiu traseira. Você vai controlar o descontrolado. É basicamente isso que eu falo do drift. Entendi. Porque olha essa porra. Irmão, tenta entender isso aqui. O carro tá saindo a traseira. Tá tentando segurar ali de alguma forma. Controlar o descontrolado. Aham. Não é verdade? Mas deve ter uma lógica no descontrolado. Ah, eu tô brincando. Mas o que acontece? Como eu aprendi o drift? O simulador. Caralho, jogando Gran Turismo. Você acredita? Não, com o óculos de realidade virtual, comprei um volantezinho. Porque na verdade, eu me interessei por drift porque uma menina que é uma... É a única mulher que faz drift no Brasil, que é a Bruna Genuim. Ela me levou pra andar com o carro dela, mas não de passageiro. Ela me levou pra eu dirigir. Irmão, eu dirigi aquela porra. Eu fiz um zerinho. Eu falei, pudeu, gostei dessa parada. E aí eu fui atrás de um carro. Que a BMW é um custo-benefício bom. Ah, é? É. Por quê? Porque, por exemplo, você pega... Essa minha BMW é 92. O ano que eu nasci. Tem 28 anos, desgraçado. Você entra e já pega a teto. Tem que tomar uma antitetânica pra entrar no carro. Mas enfim, eu peguei o carro destruído. Parecia inteirinho ali. Eu paguei no carro 20 mil reais. Não é caro, nem... Só que você já veio com o câmbio manual, que é um câmbio fodido. Que é o tal do ZF. E aí eu peguei esse carro destruído. E eu falei, cara, eu vou montar esse carro inteiro sem gastar um real. Porque meu pai é um cara que me enche muito o saco. É um cara... É um pai, porra. O pai tem que encher o saco do... O pai serve pra quê? Tem que encher o saco do filho. Ele fala, você não tem idade. Ele fala, você não tem idade pra ter hobby e ter gasto. Você tem que fazer as coisas... Se é pra ter hobby, não pode ter gasto. Você tá falando que pra entrar no Drift eu não posso ter gasto. Falei, ok. Hoje eu tenho 28 patrocinadores no meu carro. Eu não gastei um real pra montar um bilanço de Drift. É, cara, 28 patrocinadores. É bastante patrocinador. Permuta pra caramba, né? O teu outro canal é sobre... Carro, tiro esportivo, que é o Mesquita, né? O youtube.com.br é o Mesquita. Por favor, sigam aí. Obrigado. É um lifestyle. Eu mostro os bastidores de gravação que eu também sou apresentador da Operação Mesquita com meu pai. Qual é a da Operação Mesquita? Eu tô não familiarizado. É na TV? Operação Mesquita é um programa que entra de madrugada, uma e meia da manhã, de segunda a sexta, que é sempre o que meu pai... Meu pai tá na televisão há mais de 32 anos, se não me engano. Pai, desculpa que eu não lembro as datas, não sei nem o que eu tomei no café hoje, mas há mais uns 30 anos. E a Operação Mesquita, ele sempre teve esse jeito dele de descontrair. E eu acho isso do caramba. Eu acho que não tem ninguém na televisão que tem a cara de pau que ele tem, o jeito que ele tem. Ele é um cara adorado. E o que aconteceu? Ano passado, porque é recente que eu trabalho na televisão. Ano passado, o meu pai teve um problema, uma merda que deu lá, não sei que porra. Não foi um problema, o desgraçado foi viajar, não. O Arrumpado foi viajar. E ele queria viajar, e tinha uma matéria importante que era da Fórmula 1, que era no Parque do Ibirapuera. Só que ele queria viajar. Puta, é mesmo. Só que o desgraçado queria viajar. Aí me ligou... Você vê quando você tá assim, em outro nível, é tipo, mano, ah, não quero cobrir a Fórmula 1, não. Quero viajar. O Zé Ruela me ligou, falou, filho, é o seguinte, ó, preciso da tua ajuda aí. Falei, pô, pô, vai pedir o quê? Pra buscar um pão pra você na padaria? Não, não, eu tô, vou tá faltando um programa aqui, vai lá gravar pra mim, se ficar uma bosta não põe no ar, se ficar bom põe no ar, valeu, obrigado. Eu falei, você tá de sacanagem com a minha cara? Não, é isso. Eu nunca tinha apresentado. Eu cheguei no evento, tinha o Felipe Massa, tinha a Demar Cabral, tinha a Imersão Fit Paldi, e eu nunca tinha feito, eu faço YouTube. Porra, YouTube é fácil pra caralho, se eu errar eu faço o quê? Eu mesmo edito essa merda, eu corto lá e dane-se, né? Cheguei lá, pô, cheguei no evento, me deram uma pranchetinha, que tem os dados básicos do cara, né? Você vê assim, você recebe uma ficha. O que ele tinha lá? O tipo sanguíneo tinha? É, tipo, sei lá, Felipe Massa, fatos históricos e tal, blá blá blá, as merda que ele fez. Pai, a gente podia ter um negocinho, ô Serginho, faz isso aí, cara, pros convidados. Isso adianta, mas não muito. E aí você chega lá e você não pode... Não, não. Você não pode errar, cara. No YouTube eu posso errar. Como é que eu vou errar em entrevista? Falei, Felipe Massa, seguinte, cara, vamos refazer aqui que deu merda. Tem 300 pessoas aqui na fila pra entrevistar o cara. O que quer fazer? E eu fui lá e dei as caras aí, meu pai assistiu uma atéria e ele me ligou. Ele edita também, ele trabalha na parte... Ele edita assim, no sentido de ele escolhe edição. Ele tava no estúdio e ele me ligou. Ô, Zé Roela, me chamam de Zé Roela. Ô, Zé Roela, pô, gostei dessa porra, agora você vai fazer mais. Se fudeu. Falei, beleza. Vai ter salário? Não. Você vai fazer porque é legal, porque você vai me ajudar. Falei, tá bom. E aí eu entrei na Operação Mesquita e eu faço as matérias mais esporádicas. Normalmente eu puxo mais pro lado do tiro esportivo, né? Já fiz umas três e coisas mais de ação. Aquele que tá ficando velho quando tem, tipo assim, sei lá. Esses dias eu tive que descer um... Fazer um rapel num... Mineiro abandonado lá que tinha 101 metros de altura. Pô, bora, vamos fazer. E eu sou assim, cara. Pô, tem paraquedas. Bora, eu sou louco, cara. Eu faço de tudo. Eu vou pro lado de paraquedas sábado. Pô, já levo o fraudão geriátrico. Sabe o fraudão geriátrico? Vai se cagar. E se isso não apagar? Porque a primeira vez que eu sotei de paraquedas eu apaguei, bicho. Sério? Você acredita? Eu cheguei no chão apagado. Caralho. E sabe como é que foi? Olha como é engraçado. Ah, não quero apagar. Meu pai me fode muito. Eu não quero apagar. Eu tinha 14 anos de idade. Olha como é que a vida é comigo. E aí eu fui como convidado assistir uma matéria. Meu pai ia fazer do paraquedas. Chegou lá, meu pai arregou. Ele falou, filho, vai ao meu lugar. Pô, de boa aça. Nunca tinha soltado. Tinha 14 anos. Não, 14 anos. Acho que 14 para 15. Foda-se. Se alguém tiver que morrer, morresse filha da puta. Aí eu falei. Eu sempre fui um moleque meio porra louca. Aí eu subi. Só que daí, no dia, nem vou falar o nome da empresa, mas não me deram instrução porra nenhuma. Porque foi tipo de última hora. Só falo, pô, senta aqui, enfia isso aqui, sacolinha e pá. E eu falei, moleque, vamos embora. Entrei no avião. Aí começou a subir. Eu comecei a ficar com o briô como passava o Wi-Fi. E começou a subir aquela pô. As coisas iam ficar pequenas. Aquele frio, filha da pota. E eu falei, caralho. Pode falar filha da puta, velho. Pode falar. Cara, tinha putas literalmente aqui, tá ligado? Você vai dar merda. Não, cara. Eram advogados. Eram advogados. E aí eu subi e eu saltei. Só que os nomes falaram que a hora que abre, já te aviso agora pra você não se fuder, tá? A hora que abre aquela merda, imagina você que tem um peso um pouco acima da média, você toma um tranco fela da mãe. Deu um tranco, eu achei que eu tivesse soltado daquela porra. Minha pressão foi pro caralho. Vou morrer. Eu falei, vou morrer, caí, tô aqui na merda, já tô no céu. E aí eu comecei a passar mal num respeito. Eu paguei. Aí tem o vídeo, eu vi o vídeo, cara. A hora que eu chego, o meu pai vem todo feliz. Pô, o que aconteceu? E rachando o bico. Como é que você malhou e tal? Eu falei, cara, que desgraça, né? Nossa senhora. Que filha da puta. Foi a minha primeira space para que a dança foi essa. Aí depois eu soltei mais duas vezes com estrutura. Agora eu quero fazer o curso pra soltar sozinho. Soltar sozinho deve ser uma pira, né? É, deve. Mas deve ser um cagaço máximo também. É, deve. Não, eu vou pular só essa aí porque quero ver qual é. E é isso, cara. Mas então, um carro de drift, o que ele precisa ter pra ser um carro de drift? Cara, por exemplo, o meu carro, normalmente o que a gente faz no Brasil? A gente não tem muito acesso a coisas boas. Isso em geral, assim, de produtos de qualidade. Total, cara. Eu queria comprar um capacete aqui, eu não tinha aqui pra comprar. Quando eu comecei no drift, eu pegava meio que, eu via algumas referências. No caso foi o Rafa Viking, que é um moleque que já tava com uma BM igual a minha, só que montada, né? Que o Maurício montou pra ele. Aí eu cheguei lá e comecei a olhar as coisinhas. Só que assim, tem cara que tem mais a poder de alto, igual eu te falei, o Rob não podia ter gasto. E aí eu tinha que pegar muitas peças nacionais. Então, quando eu comecei no drift, eu meio que copiava dos caras, os projetinhos, entendeu? Porque é muito caro. Por exemplo, só pra você ter ideia de valor. O meu carro custou 20 mil reais. De peça, eu fiz um carro por cima aí, eu já gastaria, se eu fosse gastar... Gastaram nesse carro? 50 pau. Da hora. 50 mil reais, tá? O carro foi 20... Então 70 aí. E não é turbo, é um carro aspirado. Porque, tecnicamente, ano que vem, se eu quiser competir, eu vou ter que turbinar o carro. E aí vai mais quanto? E aí vai mais uns 15 conto, que você tem que fazer motor. Pô, é um carro de 28 anos, você tem que abrir o motor pra pôr uma turbina. Não é chegar lá e enfiar a turbina, amarrar com fita crepe lá e pá. Não é plug and play, né? Dá merda. Tem cara que faz isso. Não acabou esse... Tem cara que pega a Chevette, tem um amigo meu, Luazinho, usa a Chevette e dá certo. Só que já gastou 5 Chevette no Chevette. Então assim, você tem que... Não tem esse lance que não precisa ter tração traseira. Não, aí que tá. Tem que ser tração traseira e aí o principal é você colocar um local diferencial. Porque o tração traseira, ele gira independente. Uma roda por vez. Você vai fazer drift, você vai tentar fazer com o diferencial sem ser blocado, você não consegue. Então o que os caras fazem, né? O famoso jeitinho brasileiro. Enfia uma solda lá e trava e fica tudo... gira junto. Então o que acontece? Isso é o primeiro passo. Tem que ser um calo de tração traseira e você tem que soldar o diferencial. Isso é o primeiro passo. Aí depois vem suspensão, roll cage, banco, radiador. Aí isso sem ser turbo. Você vai ver, você vai gastar pra caralho. Então o meu carro, por exemplo, hoje eu posso andar na rua. Legalizei o carro. Então tem evento, eu vou dirigindo. Então virou tipo uma ferramenta de trabalho. O drift hoje pra mim é um hobby, entendeu? Tô começando. Ah, mas a partir do momento que você tá criando conteúdo, que isso agrega a tua imagem pública, não é só um hobby. Muito legal, é. Então, esse é o lance do teu carro. Vamos lá, você tá falando que pode andar com ele na rua. E não podia antes? Por quê? Não podia, mas tem cara que monta e acaba não documentando. O que acontece? Muita gente compra esses carros pra economizar sem documento. Tipo assim, com a nota fiscal, né? Que é o mínimo, se não você vai pra cadeia. Não vai tentar pegar o chevette da sua avó pra fazer drift, que vai dar merda. Você compra um carro lá que não pode andar na rua. Chevette de casa no traseiro? É. Você compra um carro lá que você não pode andar na rua. Não tem documento pra andar na rua, mas você pode andar na pista. Aí você tem que levar de guincho. Entendeu? Tem gente que faz isso. E aí leva de guincho. Então fica mais barato. Porque não tem carro sem documento. É muito mais barato que carro com documento. Mas aí tem uma frase que eu falo muito pro pessoal que gosta de BMW. Não existe nada mais caro que uma BMW barata. Ponto. Bicho, eu fui ver a minha. Tava lindo, maravilhoso. Meu irmão, a hora que eu comecei a andar com o carro. Imagina, uma da manhã, eu tirando da oficina o carro e levando pra casa do meu pai. Que era perto da Avenida Interlagos. Travou a porra do diferencial. Porque não tinha óleo. Aí era uma da manhã, eu no meio da avenida. Imagina, não tinha ninguém pra me ajudar. O carro travado, a primeira experiência com a BMW foi essa. Então assim, é uma parada que... E fora que arrumar oficina boa, cara. Eu sempre gostei de carro. Esse é o fato, né? Que a oficina tem uma fama do caralho, né? De ser uns caras caloteiros. Não caloteiros, mas que vai te cobrar duas vezes num trabalho que nem precisava fazer. Eu dei bastante sorte, mas... Enfim, eu tenho... Você até fala aí. Ué, cara, se você tem um bom contato aí de mecânico... Não, oficina automix que faz... Tem um DS3 também, que é um carro travado. Um carro francês, que é um .6 turbo também, que o Gode carro também... Tu tem esse? Eu preparei, é. Preparei, ele vai agora vir com quase 400 cavalos de motor, né? De motor, a gente fala de 370 de roda, que a gente fala. Que eu gosto de acelerar também. Antigamente eu fazia muita merda. Eu andava naquela... Sabe a Bandeirantes? Rodovia dos Bandeirantes. A gente chama a Bandicup. Bandicup. Aí, juntava seis... Ainda faço, tá? Juntava seis, sete caras... Radinho, bagulho velhoso e furioso, bicho. Até que um dia que a gente foi fazer essa merda... E a gente passou uma viatura a 250 por hora. Que vocês não façam isso, é um péssimo exemplo, tá? Exato, isso é realmente ilegal. 250 por hora. E a viatura tava apagada no acostamento devagarzinho. Era uma hora que a gente parou... A gente não viu, né? Pô, vocês vão ver. A hora que eu parei no posto... Veio devagarinho, apagadinho assim, ó. Os banhinhas. Eu falei... Puta, vai dar merda. Oi, tudo bom? Só pra avisar vocês... Se a gente ver vocês nos próximos oito... Cinco minutos... Falta cinco minutos. Cinco minutos aqui, o carro de vocês... Vocês passaram pra gente a mais de 200 por hora que a gente viu... A gente vai prender todos os carros e vocês vão todos pra delegacia. Porque é crime. Sim. Aí eu falei... Então, galera, vambora. Aí voltei e nunca mais fiz essa merda. Ah, que bom que o cara ainda, pelo menos, deu essas colhas de chá, né? Porra! Eu acho que não tinha guincho na hora. Se tivesse guincho, os caras levavam. Mas é uma coisa que eu falo. A adrenalina é uma parada foda. Porque a sensação que você tem no drift, no acelero, na rua, é muito... Uma coisa que... Lógico, né? Hoje em dia eu não faço mais isso porque é uma puta irresponsabilidade. Você pode machucar alguém. Mas é por isso que eu escolhi o drift. Porque o drift você consegue ir no autódromo. Você consegue fazer uma coisa... Você muda esse conceito, esse pré-conceito que as pessoas têm de carro fuçado. Então, hoje em dia eu tenho uma outra visão. Então, por isso que eu escolhi o drift. Que tem um fácil acesso, né? Mas como é que tu faz? Tu chega no autódromo e qual é a... Vou alugar aqui a pista? Então, normalmente tem os eventos que a gente faz. E por isso que eu tenho muito network, normalmente o pessoal me convida para os eventos. Porque a galera gosta de ver meu carro lá e tal. Então, sempre, normalmente... A cada final de semana tem um evento. Normalmente usa em cartódromo. Além da aldeia da serra, usa bastante. Tem eventos de carro. Então, o que eles fazem? Eles fecham a pista de kart. E aí, vende os ingressos para os pilotos. Os pilotos pagam, sei lá, 400 reais. Andam das 11 até 3 da manhã. E aí, a galera fica fazendo o circuito. Sabe o que mais gasta, velho? É pneu. Imagina. São mais ou menos um par de pneu. Na aldeia da serra, é um par de pneu a cada tipo 8, 7... Não. 6 voltas você consegue andar com um par de pneu. Então, cada pneu é 250 pau, bicho. É um esporte muito caro. Cara, por isso que... Mas, por sorte, as empresas estão enxergando o potencial nesse esporte. E a galera está patrocinando. Então, agora entrou forte a Ultimate, que é o João Barion. Que é um xerife, que a gente chama. Ele é patrocinado pela Monster. Tem uns puta pau, ele está fazendo um negócio maluco. Uns campeonatos virtuais de thrift, cara. Que, na live, teve 25 mil pessoas na live. Que da hora, mano. Simultaneamente. Cada vídeo deu 500 mil views. Então, assim... Caralho, muito maneiro. Está crescendo o esporte. E o esporte do cara... Onde é que tiver evento, eu vou chamar vocês para andar. Demorou. Cara, é uma sensação inexplicável. Eu já andei dentro de um carro de... Eu já andei dentro de um stock car. E, porra, ali eu quase me caguei mesmo. Drift é pior. É. Já andei na Porsche com meu pai de corrida. Drift é... Para quem não... A sensação, eu digo pior, no sentido de mais adrenalina. Por quê? Você está rápido. Você está, sei lá, 80... Você pega um carro turbo, dá 100 por hora. O cara, 100 por hora. Aí tem a curva. Aí você fala, beleza. Aí o cara puxa o freio de mal, aquela merda, sai a traseira. E aí você está aqui, você está aqui. Aí você vê de lado, você vê o lado. Você vê a grama, você vê Deus, você vê tudo ali do teu lado. E aí, do nada, ele começa a acelerar. E aí você sente o carro saindo, mas ao mesmo tempo ele está controlando aquilo. Mas, assim, é um errinho e ferrou. Já era. Você perde o carro. Então, é... Mas é muito legal o feeling de você controlar o carro. Então, o Léo... O Léo Stronda está fazendo o lift. Ah, é? É, o Léo Stronda tentou, mas os braços dele é tão grande que ele não consegue virar o volante, né? Porque não é funcional. Esses bodybuilders... Desculpa. Não vou falar assim, não. Mas não tem como. Fala, pô. Ele chegou aqui quando zoou pra caralho os caristênicos, mano. Hoje em dia eu sou muito amigo do Léo. Léozinho, você está morando aqui. O caramba que eu não aguento mais comer. Eu como e cago o dia inteiro por tua causa. Quantas vezes você come por dia, mano? Eu estou comendo seis refeições por dia. Você não cresceria. Você não teria engordado seis quilos, você falou, né? É. Se você não tivesse comido... Claro, não tem como. É matemática, né? É matemática, né? É ruim. É uma merda. Eu não entendo. Isso que eu me admira nos caras. Cara, você tem que comer. E todo o processo, tipo assim, de você ter que treinar certinho, dividir os músculos. E tipo assim, é meio que ingrato. Porque você fica... Os caras treinam sete, oito anos. Se eles ficarem uma semana sem treinar, os caras murcham inteiro. Principalmente os caras que tomam a bola, né? Os caras danabolizantes aí. E tem vários outros fatores. Os caras da calistenia, se ficam uma semana sem treinar. Dá nada. Por exemplo, se passar um ano, eu faço uma parada de mão em qualquer lugar. Ah, cara, eu fiz barra um tempo aí. O que eu tenho aqui é dessa época aí, porque eu nunca mais fiz nada. E é o que eu falo, porra. A galera da musculação não consegue fazer aquela estreinha por conta do peso. Que é difícil. E eu duvido. Os caras, os bodybuilders não fazem uma bananeira, por exemplo. Se eu quiser fazer uma bananeira aqui agora, eu faço. Cara, numa época eu ficava no meu quarto. Aí eu plantava a bananeira na parede. E ficava fazendo flexão de braço na bananeira. Amanhã, eu vou fazer a banda que é mentira. Duvido. Caralho! Ô, caralho! Não, tá de sacanagem. Que isso? E aí, tá bom do sangue? Realmente é impressionante. Tá bom, tá ótimo. É excelente, cara. É isso aí. Caralho! Ficou vermelhaço. Chupa a bodybuilder. Ficou vermelhaço. Nossa, assim... Imagina, imagina fazer isso aqui. O sangue do coração tá bom. Isso é um problema, porque a minha cabeça recebe muito sangue, né? Então, às vezes, eu tenho até dor de cabeça por causa disso. Caralho, faz sentido. Mas tá feita a bananeira na mesa do fogo. Caralho, é essa por foda. Isso nunca ninguém fez. Eu desafio qualquer pessoa que vir aqui fazer a bananeira na mesa do fogo. Eu também, sabe? Dos 200 e sei lá quantos convidados que a gente teve, eu acho que ninguém conseguiria fazer essa parada. Eu vi o cara subindo essa poma, fazer a bananeira ninguém fez. Ah, subir é fácil. Imagina se desse uma merda aí. Imagina ele chuta a câmera ali. 50 mil reais caindo, assim, no pezinho do mesquitinho. Não é tudo isso, não. Mas uns 30, é. Então, já ia ter que deixar a BM velha aqui. Consignação. Não, não quero não, porque isso aí só dá problema, aparentemente. É nada. Lembra da frase, não existe nada mais caro que nada mais barato. Pois é, não. Tô fora do sofô. E é isso. E assim, outras coisas que eu faço também, eu gosto muito de computador informático. Então, eu gosto de... Eu tenho a Alexa lá em casa. Integro. Ah, é. Tu falou que integrou tudo lá. Então, tu chega lá, pede pra Alexa ligar o computador. Ela liga. Ah, é? O computador, o computador? Já dou a dica pra vocês. Tem uma plaquinha que você compra. Caralho, se dá hora demais. Que é aqueles PCI bem pequenininhos, que é só uma entradinha. Tô ligado, o rato deve ter falado disso. É, o rato manja pra caralho. E aí, você coloca o... Tem lá o Power SW do fiozinho. Aham. E aí, você enfia na placa e faz o retorno pro computador. E aí, quando você dá o comando, a Alexa integra pelo Wi-Fi. E aí, ela liga o computador e desliga o computador pra você. Que faz isso? Você fez tudo isso? Fiz. Onde você foi fuçando? Eu sempre gostei. Quando eu quero uma parada, eu fuço e pesquiso e vou atrás. Então, eu sou um cara que eu... Que tem muito tempo livre. Não tem... E aí que tá. Não. Aí que tá. Porque eu faço tanta coisa que eu fico sem tempo pra fazer. É, tipo, focar nas coisas. Então, assim, eu faço de... Brinco, eu faço de tudo um pouco, né? Tipo, eu sou um cara que faz tudo. Pô, eu sou formado em publicidade. Tipo, não tem nada a ver, entendeu? Eu formei em publicidade ano passado. Ah, tem um pouco a ver, não tem nada? É um pouco a ver, né? Você é um cara que tá ligado a... Mas, cara, você não ia pra faculdade, bicho. Eu não sei como é que eu passei. Não, eu odeio faculdade. Irmão, eu não sei por que você fez isso. Eu queria agradecer aqui, ao vivo, o pessoal que me ajudou na faculdade. O cara que chegava corpulado na hora da prova. Cara, eu não ia pra... Eu ia assim, eu chegava, tipo, no meio da aula e tal. Tipo, hoje tem prova. Que prova que... Tipo, os negócios assim. Eu nunca gostei muito de faculdade. Eu sempre fui um cara que aprendi muito sozinho. Eu gosto de aprender sozinho. E por eu ter déficit de atenção nível alto pra caramba, por incrível que pareça, eu tenho... E é um negócio complicado, porque... Minha caligrafia, por exemplo, é uma merda. Porque eu não aprendi direito a escrever. Então é feio, é um garrancho mesmo. Então quem tem déficit de atenção... Normalmente, quando quer fazer um assunto que não interessa muito, fodeu. Você não consegue prestar atenção. Você fica voando, pensando em Marte, Vênus... Mas quando te interessa, tu consegue focar? Quando interessa, eu começo e tenho que finalizar o negócio. Eu acho que você deve ser um dos caras que, tipo, quando interessa, você consegue, tipo, focar. É porque eu foco muito, assim. No Drift foi assim. Eu sempre ia assistir os campeonatos. Aí eu pôs na minha cabeça. Por que eu gostei dessa porra? Eu fiz lá. Vou ser piloto de Drift. E aí eu ia lá. Pô, gostava de tiro. Pô, vou virar instrutor. Não é que eu quero começar, tipo, virar um... Só mais um atirador. Eu quero ser instrutor. Eu quero ensinar essa porra. Eu quero aprender com os melhores. Fazer os melhores cursos. Então eu sempre tive esse jeitão, assim. A calistenia é a mesma coisa. Pô, todo mundo faz calistenia. Não, mas eu quero ser o melhor da calistenia. Quero competir fora. Quero sair do Brasil. Eu acho que falta isso muito na molecada hoje em dia, viu? Sangue no zóio. É sangue no olho, cara. E dá certo. Acreditar também, né? Porque eu poderia estar acomodado, né? Claro. Vocês não concordam? Pô, meu pai tem um poder aquisitivo legal. Poderia falar um foda-se. Eu não vou fazer nada. Ou, sei lá, trabalhar no escritório de terno e gravata. Pegar uma mamata ali que eu tinha um crescente, né? Pô, eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de aprender coisa nova. Eu não tenho frescura. Tipo, eu sou assim, cara. Eu sou esse cara extrovertido. E isso é legal. E eu peguei muitos vídeos do meu pai, cara. Meu pai, isso me motivou a ser uma pessoa assim, sabe? A relação com teu pai é maneira, então. É maneira. Mas, assim, é o que eu falo pra galera. O meu pai, por ele, todo mundo... O único dificuldade que eu tenho com ele é o quê? Todo mundo faz tudo pra ele. Porque é um cara que eu conheci e tal. E aí ele acha que o filho tem que ser a mesma coisa. Então, tipo assim, ele acha que, tipo assim, lógico, o filho tem que fazer as coisas. Ele vira um pouco folgado. Então, tipo assim, meu pai é folgado pra caralho. Tipo assim, pai, vou fazer um post no Instagram. Aí tem o arraste pra cima. Ele sabe fazer o arraste pra cima. Sabe o que ele faz? Ele manda os caras ligarem pra mim pra mandar o vídeo, o conteúdo. Aí eu ligo pra ele. Pai, o que tem que fazer aqui? Não sei, fala com os caras aí, tô culpado. Aí eu tenho que postar pra ele. Então, tipo, eu tenho que cuidar do Instagram dele ainda por cima. Então, assim... É, poderia só contratar alguém, né? E ele sabe, é preguiçoso. Pai, você é um preguiçoso. Fala aí. Inclusive, vamos convidar ele pra vir aqui que vai ser engraçado. Vamos, vamos, vamos. Contar as histórias. Quando ele fazia o galaguei. Puta, isso aí... Isso é um trauma que eu tenho. Porque, imagina aí, meus 18 anos de idade, eu chegava no colégio, aí os amiguinhos chegavam. Ah, o teu papai. Aí eu galaguei entrevistando os caras. Então, tipo assim, era uma parada muito... Assim, há muito tempo que era legal. Eu confesso que eu conheço o nome do seu pai. Eu sei que ele é da TV, o caralho. Mas eu não manjo muito do que ele fez, exatamente. Porque eu sou um cara, assim... Zero TV. Zero TV. Zero TV. Não perde nada. Eu só assisto futebol na TV também. Então, e o mais legal é o seguinte. Uma coisa que, assim, ao menos ao meu ver, hoje em dia, já mudou. Antigamente, não. Mas eu sou muito mais reconhecido pelo que eu faço, já que é da calistenia... Do que por ser filho do... Do que por ser filho do... Já aconteceu de uma situação que foi muito engraçada, que o meu pai tava no shopping comigo, e aí o moleque veio desesperado e tal, ele achando que ia fazer a foto com ele. E o moleque, eu não... Pusquitinha, não sei o quê. Caralho, eu sou seu fã. Porra da calistenia. Meu pai olhou pra mim e falou, Caralho, moleque, parabéns. Parabéns. Entendeu? Então, assim, é legal. Acho que falta muito isso na molecada hoje em dia. Na molecada tá muito acomodada. Querer se destacar, né? Porra, não. Querer fazer um bagulho diferente. Nossa, eu fico revoltado quando eu vejo... Porque, assim, eu falo... Eu vejo que eu poderia ser essa pessoa, sabe? E, assim, molecada, meu, rala... E se a galera tem um sonho, bicho? Vai atrás, velho. Você tinha várias oportunidades de não correr... Exato. Atrás do seu... Da sua parada. Podia viver na sombra do que teu pai construiu. A verdade é essa, né? Exato. Isso é uma parada foda. Mas eu falo muito isso, cara. E o aprendizado, eu acho que é muito importante. Depende muito da pessoa, mas... Cara, o YouTube e o Google, bicho... Não tem nada que vai te ensinar mais que isso. Pô, hoje em dia, se você quiser... Como abrir uma... Certeza que deve ser no YouTube. Como abrir uma tampa numa garrafa? Vai ter lá. Tá, certeza. Como montar um sistema... E vai ter viu pra caralho esse de abrir a tampa. Porra. Não tem, assim. Então, assim, eu acho que... Acho que é muito disso. Eu acho que... Hoje em dia, você não cresce se você não quiser, cara. Você tem, assim, lógico, né? Tem gente que vai ter uma dificuldade. Vai vir, por exemplo... Pô, eu não tenho o que reclamar. Assim, ao mesmo tempo que eu não tive... É... As melhores coisas. Quando eu fiz dois, eu tô no melhor carro e tal. Sim. Eu também, é... Você teve oportunidades mais do que a maioria. Eu nunca passei necessidade. E eu me incluo nisso também. Eu nunca passei necessidade. Eu nunca passei necessidade. Eu nunca passei fome. Apesar de o meu pai não ser famoso, eu estudei em escola... Legal. Particular, sempre. Sempre tive... Oh, a internet... Eu tive computador bem mais cedo que a maioria das pessoas. Sim, sim. Então, isso abre portas, né? Mas nada mais gratificante que você fazer uma parada sua, cara, independente. Tipo, aquilo dá certo, assim. Porra, eu tenho 28 anos e eu vejo, cara, o tanto de coisa que eu fiz e o tanto de coisa que eu quero fazer. E essa vontade que eu acho que falta, né? Também, o cenário, por exemplo, hoje em dia. A calistenia, né? Fechou as academias. E eu vi uma puta oportunidade de ter um negócio ali. O que eu fiz? O curso online de calistenia. Caralho! Tá chovendo bagazinho! Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer uma grana. Então, eu lancei um curso online de calistenia. E, cara, deu super certo porque tá todo mundo sem... Poder ir pra academia. Faz sentido. Fechou as academias. E a academia é super acessível. E é super acessível. Exatamente. E o cara que tá assistindo o podcast pode tá treinando agora, por exemplo. Exato. Pode tá ouvindo e... Bora, bora. Fala pra fazer flexão agora, ó. Desafio pra quem tá assistindo o podcast. Faz duas aí. Dez flexões. Dez. Dez. Para de ser preguiçoso. Levanta a bunda do sofá e vamos fazer dez. Dez flexões. Vai. Um. Um. Dois. Vai. Pô, né? Mas faz aí. Eu só não faço porque meu ombro tá fudido, mano. Pô, eu vi um vídeo de um cara caindo. Eu vi também. De conselhos dos grandes cervejas. Até no começo eu tinha feito um videozinho brincadeira. E um amigo meu mandou, o Nilson mandou pra mim, falando que, pô, o cara tinha se machucado. Eu falei, caralho. Eu tirei do ar a brincadeira e falei, caralho, cara, se machucou feio. É, ele foi pra UTI, ele quebrou o nariz, rachou o crânio. Pô, mas sem capacete. Fala pra você, velho. É, ele vacilou. A verdade é isso. Ele foi um puta vacilão ali. Ele sabe disso também, né? Mas é um perigo. Ele sabe por que ele vacilou? Ele vacilou porque o monociclo, ele tem um sistema que se você forçar muito ele, ele dá um shutdown pra proteger o motor. Ah, e é foda. E ele forçou. Tanto que você vê lá ali no vídeo dele que ele cai do nada. Ele desliga, né? Do nada, tipo, nada aconteceu. Ele não passou por uma pedra ou algo do tipo. Do nada, parou de funcionar a parada. Foi porque ele tava acelerando demais. Tava um momento que ele tava ali, tava... Ele tava se achando pra caralho. Muziquinha. Cerveja. De repente, pá, viu o concreto. É, essa é a parada, né? É, tudo... O monociclo é... Tudo que chegar a 80 por hora é uma arma, né, mano? Que pode matar você. É, verdade. Mas é isso. E, assim, além disso, cara, também... Hoje em dia, por exemplo, eu trabalho muito com Instagram, né? Com rede social. Então, pra mim, virou uma... Hoje é uma ferramenta de trabalho. Não sei pra você se amizou. Quantos seguidores você tem lá no Instagram? Eu tenho 114 mil. Pô, bastante, cara. Qual que é o Instagram mesmo? É Luiz O Mesquita. Luiz O Mesquita. Luiz com Z. Ou de Otávio Mesquita. Luiz O Mesquita. Luiz O Otávio Mesquita. Joga no Instagram aí que vai ter. Tu pira de ser júnior? É júnior? Você é júnior ou seu pai é Luiz, não? Não, meu pai é Otávio... O nome completo dele é Otávio Zanetti Mesquita, né? Otávio Mesquita. Otávio é sobrenome? Ou é segundo nome? Não, Otávio é o primeiro, Zanetti é o sobrenome, Mesquita é o sobrenome. Eu sei que o nome dele fosse, sei lá... Igual os caras lá de dupla sertaneja, que tem o nome de nada a ver, tá ligado? É verdade, então, tem muita gente que é assim, né? Ou só pega o sobrenome, né? É, é. Não, isso é verdade. Mas o nome dele é Otávio Zanetti Mesquita e o meu é Luiz Otávio Mesquita. Entendi, entendi. Minha mãe gostava de Luiz Otávio e colocou um beijo mãezinha, te amo. Luiz Otávio é um nome bem diferente. Só que quando a galera sempre fala com S, né? É normal, Luiz com S. Ninguém fala Luiz com Z, tipo escreve Luiz com Z. Ah, entendi, entendi. É normal, é direto que acontece isso. Hoje, onde é que tu treina na calistenia? Então, normalmente, eu tenho praças, a gente, o Calistenia Brasil, quando a gente viu que tinha uma certa, um déficit ali de ter barra, a gente fez uma doação pro Parque do Ibirapuera. Hoje em dia tem as barras verdes lá, que a galera tem na calistenia, e aquelas barras verdes foi a gente que doou pro Parque. Ah, quem instalou? Quem instalou? Vocês? Tem foto minha cavocando o buraco. Como é que foi o processo? Tem que pedir permissão? Cara, um ano e meio, pra ter uma solicitação, demorou um ano e meio pra ser aprovada uma doação de barra pra lá. Ah, que merda isso, né, mano? Isso me dá ódio, mano. Porque é parque, aí tem toda a questão ambiental. Ah, de pôr uma barra, vai sentir o tempo. Cara, uma doação, assim. É por isso que o Brasil não funciona, de verdade. Tipo, a gente tem um Estado... Porque tem um cara querendo doar barra e ele não consegue... Se ele não consegue doar uma barra, imagina o que outras pessoas não conseguem fazer querendo fazer. Aí tem um negócio que é praça. Praça foi mais fácil. A gente colocou na Praça Horácio Sabino, uma estaçãozinha de treino lá e meu... O problema é parque. Parque é o problema. Entendi. Repara que tem um órgão lá que é mais burocrático a parada. Entendi. Então, um ano e meio eu vou conseguir uma... Tudo que é burocrático é um pau no cu dessa parada. É, foda-se. Ah, mano, é? Eu acho que esse negócio do passado... Dá vontade de enfiar a barra lá e caguei. É, tira aí. Aí é um ano e meio pra eles tirarem a barra, então só compensa. Capaz que o outro dia tá fora a barra lá. Pra essas coisas funcionam. Pra foder os outros eles são eficientes pra caralho. Aí vocês doaram um monte de barra pra praça e pro parque. E tu treina nesses lugares. Nesses lugares, praça e parque, normalmente... Pô, pelo que você tá me falando aí, você precisa de uma barra e acabou. É isso? Muito simples. E assim, aí você vai ver, né? Aquelas estruturas pratas que tem aí pro São Paulo, sei lá, o custo daquela porra é tipo 50, 70 mil reais. Aquelas pratas que tem por São Paulo, sabe? A que hoje em dia eles privatizaram aí, os bancos eles doam, né? Mas antigamente se fosse comprar aquela estrutura, que é de prata, que é inox... Eu tô por fora. Você não deve reparar essas coisas. Mas você vai pro São Paulo, tem umas estruturas. Tipo, custa 80 mil reais. Um parque de calicenia completo, sai em média 20 mil, cara. Sério? Tipo assim, com tudo. Sério? Uma parada gigante. Porque é só ferro, né? Entendi. Então é muito simples, cara. É muito barato. Isso é muito legal. Isso parece muito eficiente, mano. Pra uma política pública. Diga lá que você tem... A gente tem um projeto de colocar isso daí em comunidades, cara. Porque eu já recebi diversos depoimentos de pessoas que falavam... Pô, eu não tinha condições financeiras de pagar uma academia. Porque a gente sabe, né? Hoje em dia temos outras opções. Mesmo assim, cara. Tem gente que não tem 60 reais pra pagar uma academia. E, cara, eu comecei a treinar em casa. Eu sempre gostei. E eu larguei, tipo, droga. Eu vivia na rua enchendo a cara no final de semana. Hoje em dia eu tô treinando, tô querendo aprender a bananeira, a bananeira humana. Me motive em você. E, cara, isso me deu aquele tico-taco. Caramba. Os caras só precisam de uma estrutura. Porque os vídeos a gente fornece. O Calisteria Brasil, a gente tem mais de 250 vídeos ensinando a fazer de graça. Mas um cara gordo pode fazer? Sim, deve. Aí que tá. Nada te impede de fazer calisteria. A gente tem um cara de 83 anos, que é o seu Antônio. de cabelo branco, que ele faz calistenia. Ele sobe na barra, você desacredita. Tenta dar uma pesquisada aí. Chama Antônio Moreno. Calistenia, no Google. Deve ter alguma foto aí, alguma coisa dele. De cabelo branco. Coroa é fortão? 83 anos, bicho. Ele sobe na barra, você desacredita o que ele faz. Ele tem six-pack? Não, ele é... Olha lá o vovô. Ele é coroa, cara. Olha aqui, os dois aqui. 65, ali tinha 80. Caralho! Olha o que ele faz. Caralho! Aí você fala, pô, eu sou gordinho. Pelo amor de Deus, olha lá. O Schwarzenegger, viu ele? Esse aí é o evento que a gente faz, tá vendo? Sério? Que foda, mano. Muito legal. Olha isso, cara. E tipo, aí eu te pergunto, se ele faz, o que te impede de fazer, entendeu? Pô, eu me pergunto. Eu acho que... Será que existe um combo de musculação com calistenia? Por quê, pô? Pensa. A calistenia é você usar o peso do seu próprio corpo. Uma coisa que a musculação é boa, é eficiente em, é aumentar a sua máscara muscular rapidamente. É a maneira mais fácil de você crescer. Hipertrofiar. Hipertrofiar. Só que se você combar com a calistenia, você vai estar usando esse peso exacerbado que você adquiriu com a musculação e, ao mesmo tempo, você tá trabalhando a força física mesmo da calistenia. Tipo, um cara que é musculoso pra caralho e um ótimo calistênico, ele vai ser muito mais forte do que um cara que não é musculoso pra caralho. Tô errado ou tô... Não, tá certo. Inclusive, tem pessoas que misturam, mas aí que tá. Eu tô tendo essa vivência que você tá falando. Eu tô fazendo isso. Que isso daí é o projeto 2x3 com o Léo Estrôno daquele desafio, que é misturar calistenia e musculação. Tu não desafiou ele a fazer porra nenhuma, não? Não, precisa acabar o projeto, eu vou desafiar ele. Ele tá fudido. Ele vai fazer 20 barras. Eu vou fazer cada colherada que eu dei querendo gorfar de comida, seu arrombado. Vai ter volta. Ele vai ter que topar o desafio, porque eu vou estar no vídeo... Vai fazer o quê, né? Porra, vai fazer o quê? Qual é o amostro? Vamos ver se o amostro é amostro. Só que assim, o que acontece? Como é que é o amostro? Vem amostro. Vamos ver se o amostro é amostro mesmo. Porra nenhuma. Morreu pra fazer 5 barras, seu arrombado. Não fez nem 5 barras. Não, fez 15. Ele fez 15 barras. Só que ele começou a treinar calistenia. Ele gostou tanto da... Isso que foi da hora. Ele gostou tanto da parada que ele começou a treinar. Ele se divertiu e ele começou... Toda vez que ele via fazer um vídeo comigo, passava, sei lá, 5 semanas, ele tava com mais fácil, fazendo movimento mais fácil. Eu falo, você tá treinando escondido. Ele falou, eu treinava em casa e tal. Então, ficou legal isso, né? Tipo, e aí eu comecei na musculação, né? É competitivo, né? Mas eu também tô levando muito a sério a musculação, cara. Dá pra ver, pô. Você tá grandão. Exato. Só que assim, aí que eu falo. Acho que uma combinação legal seria metade e metade. Hoje eu tô fazendo 80% musculação e 20% calistenia. Por quê? Porque eu tinha muito pouco tempo. Você queria crescer rapidamente pra provar pra ele que ele é um merda. Exatamente. E pra isso eu não podia fazer 50 e 50. Mas eu acho que o cenário pra um cara que já pratica musculação é misturar metade e metade. Porque eu posso treinar calistenia num treino de musculação. Aí você fala, como? Por exemplo, você faz um supino reto e faz flexão. Você tá trabalhando calistenia e tá trabalhando musculação. Então é totalmente possível você mesclar o dois. Ou, tipo assim, um dia você faz só calistenia, outro dia só musculação. Então dá pra mesclar o dois. Eu acho foda. Eu acho que quando a gente mescla as coisas, é normalmente... Só não vai fazer crossfit, mesclar crossfit. O crossfit é uma mescla das paradas, não é? Não, a mescla da... Não. Cara, vai dar... Crossfit é uma modalidade nova? Isso os caras foram... É novo, é novo. Não, é tipo... Cara, ó, vamos... Eu queria inventar o crossfit sem keeping, velho. Vamos botar o case. Se tivesse... Se não tivesse o keeping, o crossfit seria da hora? Pô, pra caramba. É só isso mesmo? Só isso. Ah, então o crossfit é da hora. Só que 98 sendo crossfit é keeping. Ah, é? Que bad vibes. Mas me fala, é antigão? É novo? Como é que é? Crossfit não, o crossfit é antigo. É? Faz muito tempo. Eu não sei quanto tempo... Tipo, 30 anos. Imita borboletas, essas porra, mas faz bastante tempo. Porque o cara tá vivo ainda. O criador tá vivo? Tá, inclusive dá uma merda isso daí com o criador. Não sei se vocês ficaram sabendo. Não. O criador, ele fala bastante bosta. O fundador, quando deu o problema do Covid, logo no começo, teve problema com o Floyd, né? O Floyd Mayweather. Sim, lutador de boxe, campeão mundial. É, enfim, teve problema do... O que que teve com ele? Não sei. Não, foi o que caiu de helicóptero. Foi o Floyd? Floyd... Não, Floyd Mayweather não é o que... Não, não é o Mayweather. Foi, foi, é... Enfim, teve algum acidente que aconteceu. Ah, tem outro Floyd, eu tô errado aqui. É. E aí ele fez uma brincadeira falando, tipo assim, ah, agora o assunto é o tal do Floyd, é... É, Floyd alguma coisa. Kobe Bryant. Kobe Bryant. É, ele misturou com o Covid, tipo, como se fosse fazendo uma sátira da parada. E aí, cara, ele teve que pedir demissão e ele caiu fora. Tanto é que ele não é mais o representante do CrossFit. Que foi ele que falou que se pudesse fazer o CrossFit de novo, ele faria o CrossFit de novo sem Kipping. Sem Kipping. Ele se arrepende de ter feito Kipping. E a galera do CrossFit defende essa parada. E por que a gente fala tanto disso? Mas o Kipping, ele faz mal pra pessoa? Então. Vai destruir a articulação dela? Vai fuder a coluna? Isso é muito polêmico, mas vai. Com certeza. O que você acha que é menos, menos, o que você acha que é mais saudável? O cara fazer uma barra com elástico pra te dar o suporte? Ou o cara puxar a barra, usar o Kipping e largar? A pancada na articulação é muito forte. Faz sentido. Tanto é que tem muita lesão no CrossFit. Mas a calicenia, por que a gente fala tanto do CrossFit? Por que que... Ih, meu pai me ligando. Oi, pai. E aí? E aí, você tá onde? Tô agora aqui no apartamento, tô saindo aqui. E aí? Tô no ar, hein? Oi, tô aqui. Tô no lugar aqui. Você tá no ar? Tô, tô no ar. Então me chama aqui que eu falo com você. Não entra com imagem que eu tô dentro do carro, tá? Por que? Por que você não pode entrar com imagem? Porque eu tô fodido, caralho. Sabe que eu tô trabalhando, você fica aí... Pô, eu tô trabalhando também, caramba. Você acha que só você trabalha? Tá, trabalhando. Vai te catar, rapaz. Pô, eu tava contando aqui que o meu presidente de 18 anos foi uma doblô. Você pode afirmar isso pro pessoal? Que você foi um cara muito... Você tá no ar, caramba? Tô no ar, tô contando as caras merda que você... Eu falo um monte de merda, você foi no ar. Manda um abraço, que deve ter alguns milhares de pessoas te assistindo agora. Mas quem que tá no ar aí? Quem que tá? Eu não sei nem onde é que você tá. É um gordinho maconheiro. É um gordinho maconheiro. Surubex, Surubex, Surubex. Surubex, não. Surubex. Chama Flow Podcast, pai. Como é que chama? Flow Podcast. Flow, Flor, pá, Flor. Que tu é, então não sabe o que é. Tem a ver com o Flor, tem a ver com o Flor, com certeza. O teu amigo, Danilo Gentili, tava aqui ontem, inclusive. Ah, o Danilo Gentili tava aí? Tava com uma de mulher aqui. Você perdeu. Eu vi, mas eu vi que tinham ouvido. Aliás, eu assisti. Na verdade, eu tô brincando. Eu conheço vocês todos. Parabéns, vocês estão assistindo na TV Cultura. Parabéns aí. TV Cultura. Eu fiquei feliz que eles estão fazendo. Eu fui avisar o pessoal aí que o meu filho foi convidado pelo SBT pra fazer um programa lá chamado Chupa Todo por Dia. E vou lembrando. Vou lembrando. Vou lembrando. É um programa legal. Vambora. Tu gosta, cara? Hã? Tu gosta? Olha, eu... Demorou pra pensar. Ô, pai, não fode, pai. Não me fode, pai. Homossexualidade agora não. Puta, mano. Quem gosta aí, um dia pediu pra você, vai, eu tava, entra. Eu falei assim, eu entrei. Mas, de repente, depois eu põe o Quasco, porque eu arrebentei ele inteiro. Pô, pirocudo. Caralho. Pô, me falaram que tu é o cara do Azulzinho, pô. Que porra é essa? Azulzinho? É. Ah, não. Não, é verdade. Eu tomo... Eu tomo o Azulzinho, né? Que é pra poder ajudar na ereção. Tá certo. É isso aí, mano. Negócio é metebala. Eu posso falar o remédio que você toma, cacete? Fala aí, fala aí. É aquele no Cusol. Como é que chama? No Cusol. Você toma, no Cusol. Radiato, né? Ô, Sotávio, o seu filho falou que enche a doblô de mulheres. Foi pra isso que você emprestou o carro pra ele, cara? Pera aí um pouquinho. Ô, o Luiz Otávio aprende a colocar o telefone perto do quem tá falando, cara. É que eu tô... Pô, cê quer... Cê 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 tá... Repete, repete. Fala aqui. Deixa eu falar aqui pra ele. É. O seu filho falou que cê emprestou uma doblô pra ele quando ele tava começando e que ele enchia de mulheres. Sabia disso aí? Puta, não. Cê não tá entendendo. Aí ele colocou na doblô o Pablo Vittar. Pô, está... A Tânia Gretchen entrou também. Foi super legal. Foi uma festa boa. Tá queimando meu filme. Chega. Tá queimando. Vai te catar, rapaz. Então tá bom. Eu vou continuar. O meu filho é fortinho. Ele tem músculo no corpo inteiro. Eu tenho músculo aí na região da... Um palmo abaixo do um bico. Mas não serve pra nada, porque não sobe, porra. Mas tem que tomar uma Viagra, galera. Beijo. Peraí, deixa eu falar uma coisa. O meu filho, eu assumi ele quando eu conheci ele quando eu tinha 3 anos de idade. É verdade isso. Eu não sabia. Aí a mãe dele entrou com o processo pra fazer exame de paternidade. Aí eu liguei pra ela e falei assim, querida, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te falar. Eu não sabia que ele é meu filho. Filho é filho. Eu vou assumir. Não, tem que fazer exame de DNA. Falei, não, não tem que fazer exame de DNA. Fotografa o pingulinho dele. Se for de casa, é meu filho. Pô, que bom que você assumiu. Aí eu vou dar uma foto. Puta, pirocão do cacete. Falei, é meu filho, cacete. Tá bom, beijo, pai. Falou, mano. Abraço. Abraço. Me conta a história aí, cara. É verdade. Eu conheci o meu pai. É o seguinte. Meu pai, ele tava... Meu pai sempre foi putanheiro, né? Todo mundo sabe dele. Da época da televisão, ele começou a carreira assim. E na época ele tava casado com a mãe do meu irmão, né? Que é o John. E... E o que aconteceu? Ele teve uma... Carnaval, você sabe carnaval como é que é? Sou de novembro, né? Faz o cálculo. Carnaval, pá, não sei o quê. Conheceu minha mãe lá. Foram pra... Tavam numa festa ali. Saiu com a minha mãe. Foram pra uma cobertura. Pá, pá, pá. Pá, aqui estou eu. Só que na época ele tava casado ainda. Então eu sou três meses de diferença do meu irmão. Você imagina a cagada que foi. Então o que minha mãe fez? Minha mãe pra não... Três meses. Minha mãe pra não... Não foder... Assim, já tava na merda. Pra não foder de vez, minha mãe ficou quieta. Quando eu tinha uns dois anos que ele se separou do casamento e tal, ela falou... Ela ligou pra ele e falou assim, ó. Parabéns e tal. Você vai se separar. Eu falei, ó, pá, obrigado. Você ficou sabendo do John. Não, não, não. Você tem um filho comigo. E aí que... Que... O que que ela fez? Ela fez uma surpresa. A gente... Eu era de Foz do Iguaçu e a gente tinha um autódromo de Cascavel. E meu pai ia correr no autódromo de Cascavel. Então, ela fez o quê? Ela falou, ó, um dia eu vou te apresentar o Luiz Otávio. Tô esperando uma oportunidade e tal. E desligou. E aí fez o teste de DNA e tal e deu positivo. Aí, ok. Aprovou e tal. Aí, quando ele tava em Cascavel correndo, minha mãe fez uma surpresa. Me levou lá. Então, meu primeiro encontro com o meu pai já foi numa pista de automobilismo. Acho que daí já vem o gosto pro carro. Chegou lá, minha mãe mandou anunciar no microfone o diretor de provas. Atenção, Otávio Mesquita. O seu filho te encontra esperando aqui no boxe. Ah, meu pai, pô. O John tá aqui, pô. Que legal. O John tá aqui e tal. Chegou lá, era eu. Que bonitinho. Magrelão. Magrelão. Papai. Porque a mamãe mostrava a foto. Papai, papai. E aí, depois disso daí, porra, me abraçou. Hoje em dia, ele fala que eu sou o filho mais parecido com o jeito dele, assim. Porque, como eu me motivei muito nele, espelhei muito nele, eu peguei o jeitão dele. Mesmo sem conviver com ele por muito tempo. Porque, tipo, eu vinha, era VASP na época. Minha mãe fazia o quê? Levava no aeroporto. Eu colocava aquela, tinha uma cardenetinha da VASP, de menor desacompanhado. Eu saía de Foz do Iguaçu, vinha pra São Paulo, ficava uma semana e voltava pra Foz do Iguaçu. Porque minha mãe não quis vir pra cá, não quis que eu viesse sozinho também. E aí, quando a gente fez isso, eu fui criado, não fui criado 100% junto com ele. Mas teve bastante contato. Mas teve bastante contato. E o pouco contato que eu tive, assim, comparado com uma relação normal, me motivou muito. Porque eu via que todo mundo gostava do meu pai. Então eu cresci vendo todo mundo amando o meu pai. E aquilo me motivava a ser uma pessoa humilde, uma pessoa engraçada. E ele te recebeu bem, caralho. Sim, porque tem cara que pode ser um filho da puta. Tem cara que não é sido só um filho da puta. Não vou assumir essa porra, não. Não é meu filho. E fia esse dinheiro no cu aí. E não me manda esse moleque não. É, tem oposto. E ele hoje, ele bate na tecla e faz, toda vez que vai no programa de TV, ele fala, os filhos não são responsáveis por nossas irresponsabilidades. Então, acho muito legal, me orgulho muito dele ter feito, ter assumido mesmo. Tudo bem, fez mais que sua obrigação, tá? Claro, é. Para lá, então, mas enfim, mas é, acho que é legal. Mas e tua mãe, tua mãe também levou essa situação numa boa e tal? Levou, meu caralho. Pendo o que tu tá falando, ela esperou acabar parada lá pra poder apresentar. Isso já é diferente pra caralho. Sim. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito na dela. Ela nunca quis levar problema pra ninguém. E ela sempre me criou assim. Quando eu fui criado no interior, hoje muitas pessoas que não me conhecem, não sabem que eu nasci em Foz do Iguaçu, e o pessoal me, o pessoal tem uma imagem de filho de famoso que é metido. E quando as pessoas me veem... Que normalmente é, né? É, é, eu não gosto, puta, eu odeio. Você não conhece um monte de filho de famoso? E eu não me dou bem, enfim. Pô, é tão da hora ser assim, descolado, conversar com a galera. Cara, eu trato todo mundo igual, cara. Tipo, foda-se ser filho de famoso, caguei com essa puta, tá ligado? E é teu pai, não é você, cara. É um assunto mais do teu trabalho com calistenia. Exatamente. E aí, tipo assim, minha mãe sempre foi assim, cara. Minha mãe, tipo assim, minha mãe ia na balada comigo. Minha mãe criou assim. Tipo assim, você quer ir pra balada? Você não vai escondido, eu vou te levar. Ela me levava. E eu tinha 15 anos, e a minha mãe era a minha responsável. Filho, você quer beber? Você vai beber, mas comigo perto. Então bebe, enche a cara. Aí, viu? Valeu a pena? Então, hoje em dia, eu não bebo. Não tenho problema nenhum com drogas, não consumo drogas. Então, assim, essa criação que ela deu, além de ter feito essa... Não gentileza, mas ter ponderado com o meu pai, ela me criou dessa forma. Como assim, gentileza com o teu pai? Não, ponderado. Ela poderia ter atrapalhado a relação na época. Fala ligado, entendeu? Tipo, dá um problema. Não, você vai ter que assumir agora. É, entendi. Cara, ela viveu com o dinheiro dela, tipo, na época. Eu respeito isso. Ela, tipo, queria... Cara, o filho é teu, tá ligado? Então você tem uma responsabilidade por isso, mas... Ela avisou e ficou quieta. Foi assim, se virou, não pediu nada pro meu pai na época. Só depois, quando passou o transtorno todo. E aí falou, ó, meu pai sempre me ajudou pra caralho. Então, assim, é o que eu falei pra você. Uma parada que eu gostei do teu pai, pelo menos do que você tá contando, é que teu pai não te mimou, tá ligado? Não, nem foi. Pelo menos não na questão de dinheiro. O resto, eu não sei. Mas o fato dele, tipo, falar, tipo, mano, você não tem dinheiro? Foda-se. Vai morar com a tua avó, meu irmão. Exato, exato. É ligado? Exatamente. E é isso que eu falo. Hoje em dia, os pais têm que ter esse papel de mostrar o valor do dinheiro pros filhos. Cara, é o que eu mais vejo que as pessoas erram isso. Tipo assim, dá pra porra, dá pra moleque. Eu tenho grana mesmo, foda-se. E aí o moleque, ele não tem a noção de quanto custa um joguinho de videogame. Cara, eu no colégio, eu lembro disso até hoje. Hoje, como eu morava em Foz do Iguaçu, eu sempre tive esse espírito de vender coisa. Aí tu ia no Paraguai? Eu ia no Paraguai. Tinha uma época que tinha aquelas pulseirinhas. Era tipo isso aqui, mas era colorida e tal. Tá ligado. Eu comprava lá no Paraguai e vendia no colégio as pulseirinhas por tipo 60% mais caro, porque ninguém tinha. Pô, ainda tava sendo legal. E eu já fazia na daninha. Hoje em dia os caras cobram as sete vezes mais da parada. Eu fazia meu dinheirinho e daí eu podia comprar meus joguinhos, minhas coisas. E minha mãe achava... Eu sempre odeio um jeito. E isso é muito da criação, cara. De você mostrar o valor das coisas. Porque senão fica tudo muito fácil. É, um vendedor é o cara que sabe o valor das coisas, né? Exato. Olha, puta filha. Nossa. Que isso? Você tem que ser citado no Enem. Que caralho? Citar no maconhém. É, maconhém. Esse cara é foda. É, mas é isso, então... Interessante, eu não fazia ideia dessa porra aí. Eu pensei que... Nossa, eu realmente não fazia ideia. Você já com mais as coisas? Pois é, que doideira. Pô, eu poderia chegar aqui e falar, pô, vocês são uns merdos escrotos e já bloquear aqui. Fala, foda. Por favor, não tenha preconceito que as pessoas... Sério, isso é uma coisa muito complicada. Você sofre preconceito por você ser filho de famoso? Sim. Sim. É o que eu falei agora. O preconceito que as pessoas têm, normalmente quando tem algum preconceito, normalmente não tem porque... Por vídeo você consegue ter um feeling da galera. Por vídeo as pessoas me veem, me entendem um pouco. A humildade se transparece. Claro. Mas... Se bem que tem muita gente aí que engana muita gente. É, a gente sabe. Engana, engana. Mas uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. O que se faz é que se paga. E não engana os espertos, né? Porra, mas a maneira que tu construiu uma parada... Do zero. Sem usar a imagem do teu pai. E era legal. Eu nos programas de TV, uma vez eu fui no Marcos Mion. E nunca falei que eu era filho do Otávio Mesquita. E aí eu chegava lá, fazia a matéria inteira. E aí... Fiz a matéria inteira e depois no final eu cheguei e falei, pô, você é amigo do meu pai. O que é o teu pai? Otávio Mesquita. Ele fudendo. O que? O que? Como assim? É, pô, eu não gosto... Você fazia questão de que ele não soubesse que você era antes, né? Exatamente. Então assim, o mérito é meu, entendeu? Tipo, e tanto é que meu pai nunca gostou de calistenia. Porque ele achou que não ia dar grana essa porra, sabia? Ele falava, isso aí não vai dar dinheiro. Você, pô, isso aí... Errou! Isso aí não vai dar certo. Você nunca, pô... Ninguém vai estar interessado nessa merda. Quem que vai ficar se pendurando num monte de ferro? Isso. É tipo, e aí... É, o negócio é... Se fudeu. Comei cuivo cedo. Do nada, mané, cara. Caraca, que solto. Quem que falou isso mesmo? O Frota. O Frota. Grande Frota. O Frota tinha que vir aí. O Frota, pô, tá bom convidado, o Frota. Porra, tu gostou, né, cara? Porra. Tu gostou. Tu gostou. Não, é legal quando... Às vezes eu mito a voz do meu pai, eu falo assim... Boa noite, pessoal! Todo mundo, caralho, é igualzinho e tal. Porque quem conhece, sabe? E tem o bordão, né, do... Boa noite, pessoal! Fui, enhen, não sei o quê. A galera fala, boi, é igualzinho. Até a voz é parecida. Isso é do caralho. Quando tu vai apresentar o programa lá, vai fazer as matérias, tu mita ele? Eu faço. Eu faço a zera pra caralho. Aí eu... Porque eu também dou as ideias, né? Aí teve um programa que eu fiz, eu falo assim, ó, não me mostra, só dá a iniciação. Aí eu entrei do lado e falei, poxa, achei que era meu pai, né? Mas não sou eu não, mas que tinha aqui, não sei o quê. Então fica legal pra caramba essa questão. E, ó, por exemplo, outras coisas que são... Que às vezes as pessoas nem ligam. Eu postei uma foto uma vez que eu fiz com uma parada de mão com um carro de fundo, que meu pai tem um Fórmula 1... O que que é uma parada de mão? Bananeira. Bananeira, pô, é, caralho, você é realmente um gordo sedentário, mano. E muita gente que é meu fã não sabe. O teu vocabulário dele é gordo sedentário. É, meu vocabulário é de gordo sedentário. Muita gente não sabe que é fã... Ó, me senti excluído, tá entendendo? Processo. Cara, eu tenho tetas, tamo junto. Castelo monarque. Relaxa. Vê essa parada do tetas aí. Eu não sou nenhum exemplo de fitness aqui, né? Mas eu ganho no braço de ferro dele e talvez eu ganhe de você também. Não sei o que ser calistena, calistena tem força mesmo, né? É, mas é técnica, viu? Técnica também. Só não vai que quebrar a porra do braço. Dizem que eu machuquei o Xandão. Caralho. Super Xandão, machuquei ele. Super Xandão, não. É, mas ele ganhou de mim, de direito também. Eu falei pro Xandão tentar fazer calistenia, eu mandei mensagem pra ele. Super Xandão tinha que fazer. Tá regando. Ele ia ganhar de mim no braço de ferro, porque ele é muito maior do que eu, tá ligado? Com certeza ele é mais forte. Mas tamanho na documento, irmão. Confia. É, bom, se for debaixo da cueca... Tamanho na documento. Peraí, depende... É, isso é verdade. Cara, ó... Informação como tirada completamente do cu, né? É, estatísticas, como é que é? Instituto... Porra nenhuma. Instituto Manarqueza de Estatística Tirado do Anos. Instituto Cu do Monarque. Caralho. Mas Luiz, vamos perguntar o Instituto Cu do Monarque. E aí esse Instituto, ele tem as seguintes... Diretrizes. Ministérios. Faça os ministérios do Cu do Monarque. Então, o Cu do Monarque, ele é o Instituto que regulamenta qual nível da burrice que tu vai fazer. Essa é uma das paradas. Com certeza. Né? Isso é fato. E o outro... Outra diretriz do Cu do Monarque é tirar dados do nada, assim, muito aleatórios. São dados que não são nem um pouco factíveis, não são baseados em nada, mas todo mundo acredita que são verdade. E por que você fala que a verdade é verdade? Sim, não, cara. Cara, os velhos... Como é que é? As mulheres mais gostosas... Pensa, as mulheres mais gostosas do mundo, assim. Ó, a chance de uma mulher que é gostosa... Vou dar uma de vinheteiro aqui agora. A chance da mulher que é gostosa e simultaneamente é inteligente pra caralho e carismática pra caralho e o caralho e não sei o que, a chance de eu ser esse combo é muito difícil. Um homem também, um homem que seja gostoso perante as mulheres e inteligente e bem sucedido, empreendedor e o caralho, é também muito difícil. Portanto, a probabilidade da mulher mais gostosa do mundo não ter essas outras qualidades é grande. Então, a probabilidade das mulheres mais gostosas do mundo usarem a sua gostosura em seu favor para se darem bem na vida também é grande. Portanto, a probabilidade de pessoas que têm um alto poder na sociedade estarem com mulheres que têm uma... Um alto apelo sexual, cara. Mas não têm um alto apelo produtivo, necessariamente, é muito grande. Caralho! Quero ser sócio dessa porra desse instituto agora. Traz a documentação aí que eu quero assinar essa porra. Essa porra tem futuro. Tem futuro, porra. Já deu. Já abre ação na bolsa. Abre ação na bolsa que isso é sucesso. O cara acabou de filosofar com o cu durante minutos, gente. Minutos. E a gente ficou ouvindo igual uns otários. Prestando atenção pra caralho. Tava aqui tentando e o meu DDA tava aqui. Sai desse... Não presta atenção. DDA aqui, ó. Já vem... Volta. O DDA é foda que você tá aqui falando com ele aqui, ó. E aí fica um teco aqui chamando. Pô, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quando que você foi no médico e ele te falou que você tinha essa parada? Quando eu era moleque, quando eu era criança. Eu ia tomar aquela... Chamada Ritalin. Tô ligado. Tarja Preta. O Igor conhece uma pessoa que toma bastante. Porra, isso aí, você Tarja Pretaça. Isso aí você ficava puta, bad total depois. E aí, assim, eu tratei muito tempo, mas depois eu vi que aquilo fazia mal. A Ritalina fazia mal. Desculpa a Ritalina. Aí hoje em dia tem o Concerta, tem o Vemvance. Vemvance, galera, toma muito Vemvance. Que é um tipo de Ritalina mais tranquilo. Toma Vemvance, moleque, ela fica tomando Vemvance com bebida pra ir pra balada. É? Caralho, mas é pra fazer o quê? Porque daí fica bêbado ou consciente. Não fica tão... Sério? É, ó, já dei a ideia aqui, ó. Próximo flow... Galera, não façam isso, mas me digam como... Próximo flow... Não, Vemvance é um bagulho foda. Que interessante. Cara, sabe qual que é a minha pira com as drogas? É tipo, existem substâncias que alteram o como a gente funciona. Eu acho que hoje em dia as pessoas produzem substâncias que alteram o como a gente funciona, mas elas não têm escopo do todo de como altera. Portanto, são drogas ruins. Mas eu acredito que no futuro vão existir drogas muito mais avançadas que elas vão alterar especificamente, controladamente, certos fatores da nossa química cerebral, tá ligado? Seria uma droga ou seria uma pílula, remédio? Mas é que é droga? Será que dá pra fazer com que é droga? Mas é droga... Cara, a diferença... Será que é uma droga? Tecnicamente é uma coisa natural sua que vai ser estimulada ali. Sim, mas a diferença entre uma aspirina e a cocaína é que, primeiro, o efeito é muito mais forte e, segundo, é que é proibido pelo Estado. É a única diferença. Você é a favor da legalização da cocaína, por exemplo? É, claro. Instituto, Cudu Monarch. Todas as drogas. Todas as drogas. Chá de cogumelo, chá de fita. Cara, a droga é uma escolha pessoal. Sim, sim. Acima de 18 anos, todas as drogas devem ser legalizadas. Talvez ponha 25 anos, acho que talvez 25 anos seja uma idade legal. Eu sei que é bastante, mas talvez as drogas são substâncias que podem... Igual uma arma, entendeu? As drogas são iguais à arma. Caralho, peraí que essa vai ser foda. Calma aí, vamos lá. Vamos, deixa eu acompanhar. As drogas são iguais à arma. Ô, Jean, tem que criar aí a vinheta do Cudu Monarch. As drogas são iguais à arma. Puta que porra. Se tiver algum cara que ilustra ou que faz algum tipo de arte nesse sentido aí, faz aí o logo do Instituto Cudu Monarch. Não, eu já sei qual que é um personagem perfeito. Rick and Morty, véi. Você assistiu essa porra? Já assisti. Puta, é essa ideia aí. Eu sou o... Qual que é o molequinho? É o Morty, eu sou o Morty. É o Morty, é o Morty. Quem é o Rick das pessoas? Não sei. O Rick é Deus, meu irmão. É, porque... Esse desenho é muito bom, véi. Eu sou o Morty de outra dimensão, um pouquinho menos burro. Você também é o Morty, na real. Eu sou um pouquinho menos louco, eu acho. Todo mundo tem, eu acho que, um Morty dentro de vocês. Com certeza. O Morty, na verdade, ele é a representação de todo mundo. É verdade. Ih, fudeu, agora ele vai filosofar... Não, mas deu pra entender o que eu quis dizer. Não, entendi. Agora, a questão das drogas é o seguinte. A arma, o que que ela é? Uma ferramenta, não é? Com uma arma, o que que você pode fazer? É um instrumento de defesa, eu consigo ver. É uma ferramenta, ela pode fazer muitas coisas. Ela é um objeto que atira um projétil a velocidades incríveis, que tem um poder de penetração absurdo. Ela pode servir pra matar uma pessoa ou pode servir pra destruir um cadeado. Ou pra... Tá ligado? Pra tirar um papel. Ou pra matar um animal silvestre que você quer construir a cara. Exato. Então, essa é a função da arma. É uma arma. Se você quiser, você pode ser... Desculpa puxar essa história. Mas você pode ser uma namorada louca que atira no seu namorado e se mata. O que é a parte mais extrema e bizarra da possibilidade que você faz com uma arma. Ou você pode ser uma mulher grávida que mata um estuprador que tá entrando na sua filha quando... Na sua casa e quer estuprar você e sua filha. Que é também um outro extremo absurdo da possibilidade da ferramenta da arma que é absurdo de legal. Eu adoraria que muitas grávidas matassem estupradores, tá ligado? Sim. Eu acho que seria ótimo que isso acontecesse de monte. Toda vez que o estuprador chegasse pra estuprar, alguém tinha que ter uma arma. Aparecesse uma grávida. Não, tinha que aparecer uma grávida. Sabe o que é foda? Porque é muito isso. É muito ruim você imaginar que as pessoas não têm como se defender de uma... Tudo bem, o assunto é engraçado, mas... Pensa comigo, cara. Que merda que deve ser uma situação de, por exemplo, um abuso sexual. Por exemplo. Cara, eu defendo que toda mulher ou homem ou pessoa no mundo deve andar com uma lâmina. Eu ando com uma lâmina 24 horas por dia. Tá com uma lâmina agora? Tô. Mostra aí. Tô aqui, ó. E fica na calça. Aqui, ó. Ah, caralho! Por quê? É a K-47, a faca perfeita pro combate? Porque a gente sabe que nós não temos como ter armas, né? Eu não posso estar armado aqui. Eu não posso estar armado aqui. Eu sou sustentor de tiro, eu me preparo e eu não posso estar armado aqui. Por quê? Aqui não poderia? Não, porque eu tenho porte de trânsito. É da minha casa até o clube de tiro. Do clube de tiro até a minha casa. Só. Nenhum lugar mais. Não posso. Não posso. Aqui com essa faca você tá tranquilo. Acho que ninguém vai mexer com você. Então, aí que tá. Tem uma lei. Acho que até essa é a faca, na verdade. Que até 8 centímetros é permitida. É 8 ou 13, eu não sei. Só no estado do Rio de Janeiro que não pode. Só não pode ser menor que meu pau. Quer dizer... Ah, desculpa. Eu não consegui fazer a perda certa. Meu pau é pequeno. Esse era o negócio. Ixi, Maria. Mas nem é tão pequeno. Admitiu que tem pau pequeno. Tá bom, eu tenho pau pequeno. Mas enfim, eu acho que sim. Ou um spray de pimenta, por exemplo. Acho que toda mulher tem que ter um spray de pimenta na bolsa. De defesa pessoal. Cara, eu queria que toda mulher tivesse uma Magnum na bolsa. Eu, pessoalmente... Eu queria que a minha namorada... Não sei. É que a minha namorada é meio brava. Se ela treinasse, tá ligado? E se tornasse uma pessoa mais... Mais... Você deixaria a namorada ter uma arma, por exemplo? Agora não. Por quê? Porque ela é meio brava, tá ligado? Ela pode fazer uma merda. Entendi. Contra mim. Mas se ela fizer... Vai que tipo, eu tô apresentando meu programa... Você tem faca em casa? E vem umas advogadas malucas. Você tem faca em casa? Todo mundo tem faca em casa. Pode ser instrumento também. Aqui a arma é mais fácil. Não é mais fácil. É mais fácil. Você acha... Mas na extrema nervosismo da pessoa, aí que eu falo. Não importa o quê. O problema é a situação da pessoa. É isso que a galera entende. Se ela tá decidida, ela vai te envenenar. Ela vai te dar uma facada. E eu tenho muito mais medo de tomar uma facada que um tiro. Sabe que pra você reagir, fazer um disparo, se o cara tá na tua direção, ele tem que tá de sete metros pra mais, pra você ter tempo de sacar a sua arma e atirar e não ser faqueado? Ah, eu já tô com uma faca, né? Sete metros, cara. Sete metros é foda. E se você toma uma facada, meu amigo, esquece. É muito pior que um tiro. Porque ali, pegou um órgão vital ali, fodeu. Então tem muitos treinos que a gente faz, treinos de combate e tal. Tem até um cara que é super bom, chama Charnesky. Ele dá de retenção, de você segurar a arma, de você não perder sua arma. Então, tudo isso que eu falo é a importância do treinamento, de você ter... Por exemplo, eu não confio. Quando vai uma namoradinha em casa com uma menininha, eu guardo, eu escondo minha arma. Claro, é. Não fico brigabando e tal, porque não sei qual a intenção da menina. Então, só um pensamento. Tem cara que acha da hora. Chega pra menina e fala, porra, tem arma aqui, ó. Então, quando o cara tem que mostrar a arma dele pra se acabar... É porque a pistola não funciona. É porque a pistola ou é pequeno, não funciona, né, mano? Você entendeu? Tipo assim, é muito da... E não funcionar não é subir, tá ligado? Necessariamente. É não saber usar a parada, né? Porque, né? Tem uns caras aí que a mina faz tudo e o cara só senta. Os caras aí que tomam a bomba aí, ó. Que tomam a bomba aí, esses caras que tomam a bomba. E aí... Tem uns caras que tem nojinho de chupar a mina. Pô, tem só... Cara, o homem que não chupa a buceta, pelo amor de Deus, velho. Isso é doideira, né, cara? Cara, como é que pode não gostar de chupar uma buceta, bicho? Não sei, cara. É, tem algo errado. É, algo errado não está certo. O cara que não chupa uma buceta, velho. O cara que não chupa uma buceta. É, do tipo... Você gosta quando a mina chupa... O que que tu acha, Pedrão? Pedrão, fala aí. Fala aí. Acho legal. Entendi. Quer praticar mais, digamos, né? E tem que saber chupar a buceta, porque não é... Esteira Instrumento Língua e não saber usar. Sabe que eu fico preocupado com isso, mano? É, exato. Os caras que acham que velocidade é tudo. Não, mas você não vibra a dor, mano. É, tipo, é. Não, cara, eu confesso que eu não devo ser o melhor chupador de buceta do planeta Terra, cara. Humilde. Humilde, gostei da humildade. Eu não posso dizer que... Mas eu também não sou um noob. Tá ligado? É tipo prata, não é prata. Tá ali pra águia. É, estamos subindo ali. Estamos no ranking competitivo da parada, tá ligado? É, tem que ser, né? Porque o resto não compete. Uma boa ideia, né? Ter um campeonato de... O que tá acontecendo aqui, cara? Eu não sei. Por que a gente tá nesse assunto de... Como a gente chegou no assunto de buceta, tipo a buceta? Sei lá. Não sei. Por que eu não tô bêbado e eu tô falando merda pra caralho? É porque o Monark vai levando a porra da sua. Monark, você é um desgraçado. Você tá me levando pro caminho. O cara já bebeu duas garrafas de hidramão. Não, caralho, tô... Ó, a primeira é que essa aqui tava na metade quando comecei. Essa aqui nem acabou indo. Eu queria muito ver o seu loucão aqui. Ó, você quer experimentar um pouco? Você não bebe, né? Você é... Não, vamos beber. Vou, porque eu não sou... Um pouquinho, um pouquinho. Só um pouquinho. Esse copo tá... Olha, abaixa a cara aqui. Desculpa aí, fãs. Dá o estrondo. Desculpa. Não, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só pra dar um... Isso aí é só pra... Só pra provar mesmo. Na real é um pouco forte, 14%. É bem forte. É bom. Cara, parece vinho, essa porra. O suco de uva. É um vinho, é um vinho. É um vinho de mel, cara. Essa merda. Uva é da hora, meu. É da hora. Daqui dois dias... Mesquita virou alcoólatra? Obrigado, eu acho que é. Pois é, mas é bom. Daqui dois meses ele gordão, com o barrigão, né? É. Vidromel, galera. Acabei o projeto. Agora comecei o projeto de hidromel. Vidromel. Tudo dá certo na internet hoje em dia, né? Basta se focar. Aquilo que tu falou, né, mano? Foco. Foco e persistência, e saber que é possível, e acreditar, né? Pois é, isso é uma parada que, pô, nessa conversa eu passei a entender sobre você, e que eu gosto disso. Que apesar de você ser filho do Otávio Mesquita, você não foi nessa parada. A gente não te amou porque você é filho dele, provavelmente. Calisteninha. Foi por causa, eu acho, do Léo Stronda. Ele recomendou você. Hoje eu sou muito grato ao Léo Stronda, porque ele me abriu muitas portas também, e obviamente me trouxe o público da musculação pro mundo da calistenia. E acho que... Eu acho maneiro esse collab, esse junção. Pra vocês entenderem que existe um outro jeito. É. Exato. E a gente chegou aqui na conclusão que a calistenia somado à musculação pode ser o que abre mais o potencial do seu corpo do que só fazer um ou só fazer outro. É, assim... Sendo sincero, eu acho que só a calistenia é que depende muito do objetivo. Então, você fez... Agora você teve essa experiência, né? De fazer a musculação. O que que... Me atrapalha. Pontos positivos da parada. Não, eu sei o ponto negativo. Comer pra caralho. Você agora fazer barra é mais difícil porque você tá mais pesado. Isso é foda. Mas e os pontos positivos? O que que você sentiu nessa mudança de rotina que te melhorou na sua vida? Cara, olha, os positivos foram... O aprendizado, cara, de aprender, de ter o feeling. Porque, por exemplo, eu tinha muito preconceito que eu não entendia por que que o bodybuilder ou o cara da musculação tinha que fazer exercícios todos arqueados, assim, tipo de peito, por exemplo. Vai fazer o supino. Os caras... Na calisteria a gente fica tudo travado. É pra dentro. É força pra cá. Tipo, travar aqui, ó. Uma prancha, por exemplo, que vai ficar no ar. É aqui. Na musculação, não. É ao contrário. E eu nunca entendi. Eu achava que os caras eram ignorantes e não sabiam fazer e faziam errado. Mas, na verdade, não. Porque se você quer dar ênfase em peitoral, você precisa deixar ele à frente. O Doni, meu personal, ele me ensinou isso. E esse aprendizado me agregou muito, até pra eu quebrar os preconceitos da musculação. Que eu vi os caras fazendo e eu falava, putz, os caras não sabem porra nem... Mas, na verdade, não. A técnica deles necessita que faça isso. E aí que tá o mais legal que eu esqueci de contar. Eu fui fazer o supino, né? E sempre eu tive esse pulgo atrás da orelha dos caras falarem que cara da calistenia é frango, não levanta peso. Porque tem esse preconceito. Peso do corpo não levanta peso. Aí eu fui lá e fiz três repetições de supino com 65 cada lado. Da primeira vez? Não. Depois de dois meses de treino. Ah, entendi. Coloquei 65 cada lado e fiz três repetições. Desculpa. Desculpa. Da primeira vez você fez quanto, assim? Você é um cara que já treinava até... Não, fazia com 40 no máximo. O que é bastante. É. Porque eu não sei quanto que eu faço. Porque eu faço flexão. Aí que tá. A flexão me dava uma força muito grande porque eu faço tanta flexão que eu estou condicionado a levantar o meu peso do corpo. Só que aí que tá. Na musculação você fica travado normalmente em equipamento. Porque o equipamento da musculação ele te faz AB. Tipo, uma rosca. AB. Na calisteria você vai fazer uma barra, você vai pegar bíceps, dorsal, abdômen. Então você vai trabalhar o corpo inteiro. Por isso que é mais completo. E aí eu fiz o supino lá e fiz com 65 cada lado. E aí que tá o negócio. Só que eu tenho 63 e tô com 72 quilos. Se você for fazer essa proporção, tipo, o Leo Stronda levantar a proporção que eu tenho, ele tem que levantar, tipo, 110 quilos cada lado. Caralho! Porque você tem que fazer o cálculo. Tipo assim, meu peso, altura e o peso que eu levantei. Claro. Então isso que foi o legal. Que eu mostrei que eu sou capaz também de ser bom na musculação. E eu pretendo depois fazer uns projetos. Vou fazer, quem estiver acompanhando o Instagram aí, Luiz Omesquita, vou fazer um projeto de treinamento de força pra eu conseguir ver até onde eu consigo levar meu corpo na questão de força. De, por exemplo, não só de musculação. Aquelas competições strong mesmo. De barra. Colocar peso no meu corpo e fazer barra. Entendi, entendi. Entendeu? Também é uma parada diferente. E o Rock Lee, Renato. É, isso aí. É da hora, velho. Isso é calistenia? Calistenia que coloca peso. É, porque você tá usando o peso do corpo com uma carga extra. E aí que eu falo, calistenia é musculação, você sabia? Claro. É. É, porque musculação é trabalhar nos músculos. Só que por que a gente não usa esse termo? Eu já tretei com um cara da calistenia, que é o Daniel Cunha, por causa disso. Você fala musculação, você remete à academia. É. E aí você confunde a cabeça das pessoas. Não é porque eu falei, calistenia é calistenia, musculação é musculação. E aí os caras ficaram, pô, mas que tinha... Você que é o representante vai falar, mas irmão, se você falar pra uma pessoa que é... Leiga. Entende, é leiga. Que calistenia é musculação, é calistenia. Eu falo, então, tô fazendo musculação, tô falando academia, é calistenia, então. Entendeu? Então, tipo assim, como é uma coisa muito nova, tem muita bobagem que a galera fala. E a gente tem esse papel de fazer com que a parada seja, ó, calistenia é isso, isso, isso. Tipo, deixar fundamentar a parada. E foi aí que a gente desenvolveu. Cara, são nove anos de experiência pra gente fazer um curso online de calistenia, que é o que a gente tem o produto hoje. Porque é uma responsabilidade muito grande. Claro, é, você não pode... Tipo, se você der uma dica errada pro cara, o cara pode se ferir. E você não tá lá pra ver. O cara vai ver o vídeo. Então, nos vídeos a gente mostra certinho como o cara faz flexão. Se o cara não faz flexão com o joelho estendido, tem como fazer com o joelho no chão, fica muito mais fácil. Então tem todo um processo, entendeu? Não é chegar lá e igual a galera do Crossy fazendo tudo torto pra dar o número de repetição. E aquela flexão lá do Bolsonaro, com a cabeça? O Bolsonaro, desculpa, mas cara, que bosta de flexão. Não, aquele do Bolsonaro é... A gente chama de flexão pomba aquilo. Cara, eu acho que ele poderia não fazer, mano, porque papo sou vergonha. Mas ele é atleta. É que tipo... Não, mano, é que é entendível. O cara tem, sei lá, quantos anos o Bolsonaro tem? Ué, tu viu o vovô ali com 80? Pô, é, você não vem falar que você... Ah... Mas é pro Noscaque, por exemplo, eu gosto porque ele ajudou muito o pessoal. Do tiro, né? Mas fala muita merda. Fala muita merda. Esse é o problema do Bolsonaro. Tipo, ele pode ter pontos positivos, como todo ser humano tem, tá ligado? E se tivesse o Lula e o Bolsonaro, eu votaria no Bolsonaro, tá ligado? Vou deixar isso claro aí pras pessoas. Sou maluco? Não, eu sou apenas um ser racional. Se você prefere o Lula... Pra mim, o Lula e o Bolsonaro, a diferença é uma quadrilha organizada e uma quadrilha desorganizada, tá ligado? Essa é a diferença pra mim. Isso dá muita... Hoje em dia é muito complicado. Hoje em dia as pessoas estão intolerantes com questão de posicionamento político. Tem um amigo meu que ele é... Os caras ficam de mal. Ele é rei do Tinder. É o meu melhor amigo, o Rodrigo Romano. Ele adora o Tinder. Rodrigo, tamo junto. Tô te fodendo aqui, mas é nóis. Rodrigo, eu vou te apresentar o Instagram. Não, deixa eu falar. Quem manja mesmo da parada, tá lá. E aí ele me comentou comigo esses dias, cara, tem umas meninas que tipo assim, você tá trocando ideia e tal, e começam os assuntos... E cara, você não consegue ter um diálogo normal com a menina porque é tão extremo a questão de política, a menina começa a falar assim, não, porque não sei, porque ele é tirador, então ele convida muitas vezes pra ir no estúdio de tiro, pô, conhecer e tal. Que é o universo deles. É, eu não gosto de arma porque arma mata e as vítimas da sociedade, bandidos não sei o que, não sei o que. E como é que você vai ter uma conversa com uma pessoa que tem esse pensamento que é vítima da sociedade? É um pensamento errado. Não sei o que vocês pensam sobre isso, mas não existe isso de vítima da sociedade, cara. Desculpa, mas tem tanta gente que dá certo, cara. Existe vítima da sociedade, sim. Pensa num cara que tipo, pensa numa menina, que aos, sei lá, sete anos de idade é estuprada pelo padarço. Pradaço, sei lá. Ela é uma vítima da sociedade. Ah não, sim, mas diz assim, de roubar, de roubo. Ah, sim, eu acho que se você escolher o caminho do crime, eu tô um fraco de merda. Mas é uma escolha sua, você não acha? Não é porque... É uma escolha sua, você poderia ser só pobre. Ou você acha que o Estado te deu a oportunidade de, tipo, ah, de ser... Não, o Estado não faz porra nenhuma. Então, mas você acha que é por isso que você deve roubar? Não, não acho. Eu acho que todo mundo que rouba é um bando de filha da puta e o mal que o universo trouxer pra ele é bem feito. É isso. Maralho. Instituto Escudo Bonato. Reflexão profunda. Vamos ler uns bits? Que é as paradas que o moleque manda aqui pra gente. Então vamos fazer uma pausa aí de uns três minutinhos, só pra gente dar uma mijada lá. Preciso dar uma mijada aqui, que já está acontecendo. E a gente já volta. Vou contar até três. Um, dois, três. Voltamos agora, hein? Vamos ler uns bits aqui, ó. O Sama BR mandou 600 bits. Salve família! Eu tô... Eu tô... Eu tô... Penso como Gentili. Eu tô lendo exatamente o que ele escreveu. É, eu também, provavelmente, que corrigiu. Tá, eu também penso como Gentili. E ainda queria adicionar aqui. Valor de curso mais licença mais arma deve ser a partir dos oito mil reais. Confere, mesquitinha. Na boa. Tem como isso ser política pública? Só vai armar na real quem tem grana. E aí me explica essa. Como que o povo vai se defender? Gostaria muito da liberdade, mas o Bolsonaro tá possibilitando gente rica aí ter arma suficiente pra uma pessoa dominar um quarteirão inteiro sozinho. Milícia civil? Vida longa ao flow. Sama, eu... Eu tô falando por mim aqui, mas eu acho que tu tá viajando. Não o lance da galera com dinheiro poder comprar arma. Isso aí eu acho que é. É, mas... Porra, tu acha mesmo que um cara vai comprar uma arma pra... A arma nunca vai ser barato, meu irmão. A arma é um... É um objeto caro, mano. Até lá nos Estados Unidos é caro. O negócio é. E eu acho que é bom que seja um pouco caro. Meu, se você não tem dinheiro... Se você... Puta, na verdade, não sei. É foda. Se você não tem condições de juntar, lá, 8 mil reais pra ter uma arma, talvez... Você não precisa ter uma arma, tá ligado? Bom, vamos lá. É o seguinte, é o seguinte. Mas talvez você não possa ter uma arma. Então quer dizer que eu não posso ter um carro da hora, um carro caro, porque a maioria da população brasileira anda de ônibus. Tipo assim, não, cara. O pensamento é o seguinte. A minha arma protege você e a sua arma me protege. A gente cria um ciclo de proteção, que é assim nos Estados Unidos. O que acontece? O Bolsonaro, recentemente, apesar de que a gente falou aqui que ele fala muita merda, ele sancionou a lei de reduzir o imposto de importação em 20% de revólveres e pistolas. Uma semana depois, o STF foi lá e derrubou a porra do negócio. Então assim, a gente vê que a gente, às vezes, tenta quebrar o monopólio da CBC. Bolsonaro tá tentando fazer isso. Tá tentando fazer com que as pessoas possam importar. Ele é criticado, ele é crucificado porque ele tá deixando que mais armas entrem no país e aí o Instituto Sol da Paz fala aquelas bobagens todas que mais armas aí tem venda de arma ilegal. Cara, não é esse o problema. Ele tenta fazer, o país tenta deixar mais barato, mais acessível. Tem arma que você compra por 3 mil reais. Ah, é? A arma da Taurus é 3 mil reais. 4 mil reais. Uma o quê? Uma arma da Taurus, que é uma empresa nacional. É a força Taurus, é a mais famosa. É, assim, não é barato. É óbvio que não é barato, mas... Não pode ser barato, mano. Não é barato. Uma faca não é barata, porra. Exato. Não é isso que vai... Um carro não é barato. Exato. Não é barato. Não é isso que vai... Tipo assim, não é por isso que você vai deixar ou impedir que a pessoa que tem o poder aquisitivo tenha uma arma pra se defender ou te defender. É, se a arma for muito importante pra você, você consegue juntar 3 mil reais. Sim, e é muito daquilo que eu falei. Eu tinha 17, tipo, 12 anos eu tinha um PC de 3 mil reais naquela época. E se você não tem condições, você conta com o Estado. Só que é o que eu falo. Você vai contar com o Estado quanto tempo vai demorar pra uma viatura chegar até a sua casa caso você consiga falar com a polícia? E quanto tempo você vai conseguir acessar a sua arma e ter uma reação de defender a sua família? É isso que eu falo. Eu acho que tem uma coisa assim, não é querendo ser babaca, tá ligado? Mas, tipo, a arma não é uma parada... O que que vem antes de você ser um babaca? Não é querendo ser um babaca, mas... Cara, mas sendo um babaca, a arma não é uma parada que tem que ser fácil de ser acessível. Não tem, concordo. E não tem que ser uma parada que alguém que tá fudido, que não consegue comprar arroz, vai comprar uma arma. Não, mano. Primeiro você trabalha pra comprar um arroz, depois pra sustentar a sua família, depois você não vai se preocupar com uma arma, cara. É, tipo, né... E pra que você quer ter uma arma? Você realmente acha... Isso que eu falo, pra que você quer? É, cara, se você não consegue comprar arroz, você não precisa de uma arma pra se proteger. Quem que vai te assaltar se você não consegue comprar um arroz? Exato. É isso. O Tonis, que mandou 300 bits... Existe falta de preparo na maioria dos marginais. Isso não evita deles cometerem crimes e abusarem de pessoas que não possuem armas. Nada deveria impedir as pessoas de terem armas e treinarem ou ensinarem outras pessoas a manejar. Paraguai tem números de violência muito melhores que o Brasil. O povo é mais pobre, menos estudado, com menos IDH. Conseguir posse é bem fácil lá. Vocês acham que quem tem armas nos Estados Unidos são os estudantes ricos de Yale, Harvard, ou os caipiras texanos? Amo vocês. É, lembrando que um caipira texano é um cidadão americano com renda. Tá ligado? Dá pra comparar aí lá, o custo da arma é muito mais barato. Exato, né? E lá, toda a economia é muito mais... Tipo, lá ter iPhone é tipo qualquer um tem iPhone. E a cultura de ter arma, a cultura americana é do... Vem de 500 anos, né? Vou defender, você vai invadir meu terreno, você vai tomar tiro, entendeu? E a lei protege o cara. E funciona. Exatamente o que eu falo. E é o que eu falo pra muitas pessoas. Você tem noção do quão fodido você está se você reagir? Valear um vagabundo? Você tem noção de quanto você vai gastar com um advogado? Se você tem noção, ok. Mas pensa comigo, é melhor isso do que sua vida. É o que eu acho. Com certeza. Cara, se eu tiver uma arma e tiver um vagabundo invadindo, eu não vou pensar duas vezes em atirar. E eu acho que ninguém tem que pensar... Mas você sabe que você vai ser fuder, você tem que ter noção disso. Ah, mas mesmo se eu for ser fuder, eu não vou pensar duas vezes. Sim, lógico, não deve. Que se foda, vagabundo. A Soninho Underline X mandou 300 bits. Oi, sou eu, a mina oficial do SPEC. Vim hoje depois de muito tempo off só pra esplanar o Mesquita. Nunca vou perdoar o dia que ele me deixou esperando na porta do apartamento dele, porque ele não falou o número do apartamento. Aquele dia frio e chuvoso, pior dia da minha vida. Mentira, gente. Aí ela manda aqui, mentira, te amo. Tá bom, então tá aí. Você teria falado o apartamento certinho, né? Eu sei quem que é. O Kylian, mandou 300 bits, fala Mesquitinha, tranquilo. Kylian aqui. Queria saber o que você acha que falta pra calistenia crescer no Brasil e se tornar um esporte reconhecido com mais campeonatos, organizações, barras públicas. Um grande abraço. Kylian, eu conheço o Kylian, amiga, o meu. Cara, eu acho que falta a primeira coisa, o conceito da parada dos praticantes. Muita gente pratica calistenia e não tem um lifestyle legal ou os caras não sabem, por exemplo, apresentar a modalidade, faz muito de qualquer jeito e tal. E isso gera um pouco de falta de interesse das empresas grandes em patrocinar. E é justamente isso que a gente faz. A gente tenta mostrar, criar um conceito que é o Calistenia Brasil no Instagram. A gente faz muito isso. Criar esse conceito de criar uma parada style da hora, tipo cool, street, que aí você faz com que as empresas tenham mais interesse, injetem grana e a parada cresça, assim como o CrossFit cresceu com a Reboque, por exemplo. Então a gente quer uma parada assim, que as pessoas que praticam têm essa noção. É, sem grana é difícil fazer alguma coisa virar, né? Difícil. Essa é a verdade. No mundo capitalista? É, a grana é o que move. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Mesquita, obrigado demais pelo papo, cara. Obrigado pela presença. Obrigado por plantar uma bananeira aí. Caralho. É a primeira bananeira. Primeira e única. Ninguém vai fazer essa porra. Eu também acho que ninguém vai conseguir plantar uma bananeira. Daquele jeito, só se for calistênico. Deu pra pegar aí o vídeo? Foi? Ficou da hora? Ficou da hora. Eu mando um print pra mim essa parada aí. Você vai ver o print disso, eu te garanto. Com certeza. Vai estar espalhado pela internet pra caralho. Não tenho nem dúvida. Mas obrigado pelo papo, cara. Foi muito foda. Obrigado. E, bom, é isso. Chat, quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um link, uma loja? Ah, porra, deixar pra galera aí, quem quiser saber mais informações do Calistenia Brasil, calisteniabrasil.com.br, entra na internet. Meu Instagram, Luiz com Z, ou de Otávio, não é só a inicial, Mesquita. Luiz ou Mesquita. Segue lá, eu vou postar o resultado 2x3, que não saiu ainda. Como é que ficou a diferença do meu corpo? O que mudou? É, isso vai ser da hora. Como mudou o meu corpo com a musculação? Mudou mesmo? Mudou muito, cara. E a galera vai ficar sem entender nada, porque o choque ali é... Doideira. De perna, eu ganhei 7cm de perna, porque eu não treinava a perna. Então eu perdi muita calça. Obrigado, Léo, você vai ter que comprar calça nova. Mas eu perdi muita calça, acredita? Que não serve mais, cara, porque hipertrofiou perna. Porque ficou com a minha pernona grossa. É, mas é bom. Se andasse em monossículo, ia ficar também. Porra, é da pernão? Pior que dá, cara, quando você acelera. Se você andar devagarzinho... Estou no monarca até agora. Aqui é, rapaz, pega aqui. Ih, cara, olha. Olha o bife, bateu o bife. Caralho. Não, mas é isso, quem quiser essa mesma informação de calistenia, é só acessar lá, tem tudo na internet. A gente tem um canal no YouTube do Calistenia Brasil com vídeos de graça, cara. Se você quiser começar agora a treinar. Mas tem um curso também. Tem um curso online pra quem quiser um direcionamento mais específico, né? Tipo, passo a passo. Tipo, o que eu treino? Um ano de curso, é? É um ano de curso, então é da hora. Mas esse curso abre só às vezes. Só abre às vezes, né? Então tem que ficar ligado no site do Calistenia Brasil, que daí a gente libera, fica cinco dias lá aberto e fecha de novo. Entendi. Normalmente a gente faz dessa forma. Tem plano pra abrir? É janeiro ou fevereiro. Ah, legal. Spoiler pra vocês. Aí, ó. Semana que vem, na Ozão, vem pra São Paulo, a gente vai fazer a revelação do shape. Da hora. E o que você acha que eu devo fazer desafio pra ele, hein? Cara, eu acho... Fude ele. Não faço ideia, pô. Eu sou bordo, cara. Não, pá, barra, porra, barra é... Fudeu, ele tá fudido. É uma mão com açúcar, sim. É uma mão com açúcar? Ah, para. Qual que é o máximo de 30, né? Foi 30 e pouco. Tanto que eu comi, velho. Tem que descontar toda essa raiva. Nas caganeiras. De acordar meia-noite e meia pra tomar hipercalórico. Parece que o demônio vomitou naquela porra. Faz ele fazer dez flexões de braço plantando bananeira. Porra, boa ideia. Ele só não vai conseguir, né? É. Já estão duvidando do seu potencial. Já começa a treinar agora. Ele vai estar vendo essa porra. Já começa a treinar agora, viu? E acho que é isso, meu. Agradecer aí você de novo pelo convite. Obrigado pelo papo. Foi diferente. Foi legal pra caramba. E é isso. Esse sou eu. Não mudo. Vamos marcar da gente lá dar uns tiros. E tá, tá convidado. O pessoal te mandou mensagem. Que já falou assim. Pô, chamar os caras aí. Vamos fazer a olho. Semana que vem. Enquanto vocês quiserem. Vamos fazer. Vamos esperar a mão do Monarca ficar boa. Porque a gente apostou aqui. Cinco pau. Cinco pau. Uns duas semanas aí que fica bom. Monarca cinco pau é maconha pra caralho a menos na tua vida. Você tá ligado? É, metade da maconha que eu consumo no mês. Então você tá, já pensa bem. Já treina em casa, Monarca. Temorou. É isso, chat. Valeu, um beijo pra vocês. Boa noite. Tchau, tchau.